E eles vão também conduzir esse momento de conversa com a gente hoje à tarde, com certeza vai ser maravilhoso. Logo de início, te agradeço muito por ter vindo para cá, junto com a gente, mesmo de forma remota, mas o ponto é que a gente já sente o acolhimento, já sente esse abraço que tu veio nos dar. Eu que agradeço o convite, Luiz Valério, Danilo, Matisse, muito obrigado. Obrigado a todos aí que convidaram. Então, eu vou precisar fazer uma ajuda para apresentar, mas eu já sei, já consegui encontrar aqui o compartilhar a tela, só vocês falarem que eu começo. Então, você pode compartilhar a tela ou pode carregar a sua apresentação, Saul. No teu canto esquerdo, tem a opção assim, ações, aí você pode carregar a sua apresentação para não precisar compartilhar toda a tela do computador, né? Que aí você consegue acompanhar também a câmera, consegue acompanhar o pessoal falando, se você desejar. Aí fica melhor essa opção do lado esquerdo, no maisinho, tem carregar a apresentação. Você carrega e clica em enviar. Aí ele carrega nesse ambiente aqui a tua própria apresentação. Perfeito, eu vou fazer isso agora, então. Vamos lá. Compartilhar. Ah, eu vou compartilhar a tela. Ah, eu vou compartilhar a tela. Ah. 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 Está carregando. Tem uns dois minutinhos mesmo. É, está carregando aqui. Oi, doutora Betinha. Maravilhosa. Você veio aqui, obrigada. Você colocou, Betalita, Luiz Valério. Ótima iniciativa. Ah, que ótimo. Maravilhosa. Prazer enorme. Oi, doutora Betinha. Um prazer novo te receber aqui. Pessoal, boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas. Quem já está aqui na sala, a gente daqui a pouco começa. Já estamos com o Salvo Vitor, que é o nosso... A pessoa de referência hoje da nossa roda de conversas, que vai ser apresentada aqui pela equipe técnica, mas fiquem à vontade. Chama o pessoal aí que vocês sabem que dá para assistir, que não está agora no plantão, que vai dar... Ou então é que está o da família. Quem vocês puderem convidar para vir para essa sala, que a conversa aqui vai ser muito importante. Então, pode enviar o link, convidar as pessoas que você conhece, não só profissional de saúde, mas usuários, estudantes. Essa sala, esse ambiente é aberto exatamente para a gente compartilhar conhecimentos, experiências. E a gente tem muita coisa hoje para conversar aqui com vocês. Saulo, está tudo bem? Olá, tudo bem. Já carregou aqui, né? Consegui. Só que tem uma pergunta. Quando eu carrego aqui, eu consigo... Os slides ultrapassam do mesmo jeito que eu ultrapassaria com o PowerPoint? Sim. Porque tem uma surpresa. Sim? E os vídeos também, né? Isso, exatamente. É do mesmo jeito. Se tem vídeo, eu preciso compartilhar a tela. Não tem como carregar vídeo aqui. Ah, não tem? Tudo bem. Então, eu compartilho no momento que precisar. Tudo bem? Está bem? Vamos começar, então? Vocês estão todo mundo me vendo, vendo a tela? A gente pode começar, Saulo? Podemos começar. Ah, então é excelente. Boa tarde. Hoje, novamente, as pessoas que estão chegando agora, bem-vindo, bem-vinda a esse ambiente de web palestras do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou a Thalita, faço parte da equipe de Teleeducação e hoje nós estamos aqui com a equipe técnica, né? Da Coordenação Estadual de Saúde e LGBT, representados aqui por Luiz Valério e Danilo, para uma conversa muito importante com o Saulo, que a área técnica vai apresentar melhor. Mas, só para dizer também que dia 28 de junho será comemorado o Dia do Orgulho LGBT. Então, também, alusão a essa data, a gente está aqui para compartilhar conhecimentos, apoiar os profissionais de saúde e a sociedade de modo geral sobre essa temática. Então, para nós, como equipe de Telesaúde, é uma honra poder receber aqui o Saulo, receber a equipe da coordenação. Então, agora eu passo para o Luiz Valério, para a Danilo e, posteriormente, o Saulo pode ficar à vontade, né? Para a sua fala e as pessoas que estão online com a gente podem escrever via chat, que nós vamos juntar todos os comentários, perguntas e compartilhar aqui com a equipe técnica e com o Saulo. que seja mais um momento muito construtivo, né? De aprendizado. Desejo uma excelente tarde para todos. A gente vai seguir todos os protocolos, né? De tirar a máscara, colocar a máscara, todo um treinamento nesse tempo de uma construção, de um isolamento que já existe para a população LGBT há algum tempo. E aí, o chamado para a Saulo estar aqui com a gente é para trazer um pouco para a população e, diretamente, para o profissional de saúde, a importância de discutir a temática do cuidado e do acolhimento da população LGBT. A gente está falando de lésbicas, de gays, de bissexuais, das travestis, dos homens trans, das mulheres trans. E Saulo trará também as outras identidades, que ele é um estudioso dessa área. Eu queria falar um pouco de Saulo. Antes de falar dele, eu quero agradecer, dizer que é uma honra tê-lo conosco aqui na Secretaria de Saúde, pelo seu know-how técnico, profissional, pelo lugar que você ocupa na saúde LGBT nacional e pela sua dedicação ao estudo voltado para a população LGBT. Gratidão pela sua existência, Saulo, e por ter recebido e acolhido o nosso chamado. Eu sempre tenho dito que é melhor, é muito bom também ter dedo no bolso, mas é melhor ainda ter bons amigos que podem nos salvar e compartilhar conosco as experiências. E aí eu peço às pessoas que estejam assistindo que divulguem com seus amigos, compartilhem o link, chamam a gente para estar aqui com a gente, para que a gente possa chegar com essa informação a muita gente. Dizer que esse webpalestra, esse webseminário, é uma ação de um planejamento que já estava previsto antes da pandemia, esse lugar da formação para o Flávio Saúde, mas a pandemia chegou e obrigou a gente a mudar o nosso jeito de fazer. E aí também oportunizou de a gente ter Saulo conosco aqui. Mas essa webpalestra está dentro do programa voltado à alusão do dia 28 de junho, que é o dia que se celebra o orgulho LGBT. E alguém perguntou, orgulho? Orgulho, sim, de celebrar as nossas existências, de celebrar as nossas lutas e as nossas conquistas, né? Por muitos problemas que nós vivemos no nosso país, mas temos, sim, avançados em alguns pontos. E a saúde LGBT é um ponto de avanço dentro do SUS, porque a política LGBT é uma política de Estado, então é uma política que existe uma portaria, uma política de lei e a gente tem discutido isso implementado no Estado, tá? E aí eu queria apresentar um pouco o currículo do nosso querido Saulo. Saulo, ele é médico, psiquiatra, psicodramatista, ator, professor da disciplina de saúde LGBTI, de graduação e pós-graduação em sexualidade humana, pela IBCMED, UNISAL, UNIMOV, IPQ, HCP, MUSP, USP e FMB, pesquisador e colaborador do Antigos Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Oritação Sexual, IPQ, HFM, USP, especializado em atendimento transdisciplinar de criança e adolescentes transgêneros. E ele vai trazer o tema Isolamento não é volta ao armário, vivências LGBTIs da infância à terceira idade. Seja bem-vindo, amigo, e aí debuta o teu conhecimento pra gente, que é isso que a gente quer nesse momento. E aí meu amigo Danilo também tá aqui, que também é técnico, ele dá um oi pra gente. E a gente vai ficar dividindo as relações, né? As perguntas. Agradecer as pessoas que já estão aqui, os movimentos sociais que estão aqui também. É importante dizer que a política de saúde LGBT, ela existe por força do impulsionamento, desse controle social organizado daqui do estado de Pernambuco, que fez construir essa política e ajuda a política a se manter construindo trilhos de cuidado e acolhimento. Eu quero agradecer, eu quero oferecer essa aula de hoje, Saulo, pra nossa amiga que teve a sua vida ceifada ontem, uma mulher trans, foi assassinada ontem aqui no estado de Pernambuco, e que os corpos trans sejam respeitados, que os nossos corpos LGBTs sejam respeitados, e que no meio da visibilidade do orgulho LGBT, os governos assumam o compromisso técnico de resguardar as nossas vidas. A gente não quer uma sociedade só que diga que ela é antirracista, que ela é um LGBT foco. Queremos libertar uma sociedade que assuma e está nessa web-aula, o profissional de saúde que está nessa web-aula está dando um passo importante, que é se encher de conhecimento pra mudar o olhar da técnica de fazer. Gratidão, amigo, é toda a sua, esse estado, esse estado que abraça. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado pela recepção, pelo calor, pelo abraço, sem ti. Obrigado, Luiz, obrigado, Danilo, obrigado a todo mundo que participou, obrigado pelo convite. Gente, vamos começar, que eu tenho, eu resolvi, conversando com o Luiz Valério, a gente resolveu ter uma missão quase impossível aqui, que é falar de toda a questão de saúde LGBT e problematizá-la em uma questão na pandemia. E como é que isso se dá? Então, peraí, Saulo, o que tem de saúde LGBT de diferente? Eu sei que os médicos e psicólogos, profissionais de saúde, em geral, não sabem muita coisa de saúde LGBT, porque existe uma falha no sistema educacional, nesse sentido, a gente quer melhorar esse processo aí. então eu vou falar, eu vou me basear, vou pedir desculpa para aquelas pessoas que já sabem bastante sobre questões de diversidade sexual e de gênero, então eu vou me basear, pensando que a pessoa que está assistindo aqui é leiga, tá? Então eu vou fazer um início para poder começar aí a, para a gente nivelar todo mundo que está assistindo, tudo bem? Muito bem, eu estou seguindo aqui alguns manuais, existe um manual de comunicação LGBT da Associação Brasileira, e que vão ter mais manuais, estou participando do manual de saúde LGBT, e tem outros manuais, são 24 manuais aí, que vão ser feitos para leigos, tá? E tem também, dentro desse processo, um livro que eu estou organizando, sobre saúde LGBTI, práticas de cuidado transdisciplinar, junto com dois queridos amigos, André Hercovitz e o Ademir Lopes Jr., é uma pediatra e um médico de família, e a gente se juntou para organizar um livro, Luiz Valério está escrevendo esse livro, já entregou o capítulo, eu estou muito honrado com todo mundo que ajudou a poder fazer um livro grande para servir de referência aí, para faculdades, para estudantes e profissionais de saúde. Muito bem. Vamos nessa. Tudo começa? Espera aí, gente, é, não, gente, eu vou ter que compartilhar minha tela, porque já estou vendo que não rolou, o que eu queria que rolasse aqui no processo. Tem algumas surpresinhas, e aí quando a gente carrega, o slide não funcionou do jeito que eu queria. Então vamos compartilhar. Está todo mundo vendo, vocês estão vendo, né, Luiz? Fala aí para mim, está tudo certinho? Sim. Então está bom. Oi, Paulo, estamos se vendo, fique à vontade. Então, eu já estou compartilhando, vocês estão vendo a minha tela aqui. Gente, tudo começa, ou as coisas tendem a aparecer, um ser humano passa a existir, e aí ele vai passar a existir num ultrassom, ele vai passar a existir numa ideia, onde que vem a existência. Esse ultrassom, ele é um ultrassom de um amigo meu, um médico, que postou no WhatsApp e colocou esse ultrassomzinho de bebezinho, que é o bebezinho dele, ele já nasceu e tal. E aí quando ele postou, todo mundo começou a fazer comentários, né, olha só as mãos, olha que bonitinho, já sabe o sexo? Porque são essas as perguntas, sabe o sexo? Ah, é menino. Ah, é menino? Ah, então, ou ele vai ser bastante religioso, só que é um grande pênis, né, e esse pênis enorme dessa criança, com certeza veio desse pai, e as pessoas começaram a brincar nesse sentido. E aí eu tava lá no grupo, né, resolvi dar uma... uma saulizada, falei assim, gente, vocês não sabem se essa criança vai usar esse pênis desse jeito que você tá querendo, né? Vocês também não sabem se essa criança vai querer ter pênis mesmo, né, ou não, vocês não sabem de nada, então, cuidado, ah, como você estraga pra ver, deixa a gente aqui, né, pensar, mas no final das contas, quando alguém passa a existir, e a gente conhece o sexo biológico, a gente tem uma ideia e reconhece o sexo biológico, a gente designa um gênero, né, os pais, os médicos, eles designa um gênero, então, chamaram essa criança de menino. E aí, esse menino, qual que é a expectativa, né, a expectativa é de que seja um homem moderno, contemporâneo, ou seja, igual o Rambo, né, macho, que é macho, ele tem cara de mal, ele é bastante forte, ele tem a minha na mão, né, essa é a catalisação do macho atual. Eu tô brincando um pouquinho, mas, veja, quando a gente fala de expressões de gênero, né, o masculino, precisa se atualizar, porque o masculino ainda... Ah, Saulo, vai tirar uma foto, eu vou lá toda feminina, Saulo, faz cara de macho, aí eu faço cara de Rambo, faço essa cara de bravo, né, porque é a referência que a gente tem de macho, de masculino. E aí o bebezinho vai lá, olha só a cara de macho dele, vai ser um menino, um homem, e esse homem vai ser pegador, ele vai ler playboy, já tá lendo playboy, vai pegar todas as meninas e tudo mais, e em algumas das vezes, se não todas, a criança vai quebrar a expectativa dos pais. Por que todas? Porque sempre quebra, né? Faz parte das crianças e das pessoas quebrarem expectativas e passarem a ser elas mesmas e não ideários, expectativas dos outros. e de repente, essa criança é encontrada um dia aí com roupas de menina. Pandemônio, né? É um pandemônio, esses pais ficam assustados, a expectativa se rompeu. A gente pode ter um outro exemplo. Começa tudo de novo, você tem a expectativa do... Agora eu vou contar a minha vida, né? Eu nasci e tal, a expectativa de que seja masculino, era um menino, não é minha foto, mas era um menino, né? Olha só, moleque e tal, já tá lendo playboy e de repente... Opa! Sou adolescente, olhei pra essa foto, isso aqui tá me chamando uma atenção diferente, tem algo acontecendo aqui. Luiz Valério, faz um comentário pra mim, faz um comentário, Luiz. Um comentáriozinho, assim. Que belo! Quem é esse? Então, né? Mas não, peraí, ao mesmo tempo que vem uma situação estranha a olhar pra essa foto, eu não, preciso voltar pra playboy. Volta pra playboy, é isso, tem gostado das mulheres, é gostosa, gostosa, gostosa. Vai, vamos colocar a cara da mulher na frente aí, pra ver se eu consigo esquecer que eu tava, de repente, olhando diferente. Eita, não tô conseguindo. Putz, tem outra foto aqui que tá me chamando mais atenção. Luiz Valério, faz mais algum comentário pra mim, por favor. Realmente, esse caso eu tive, amigo. Então, e aí, tá acontecendo alguma coisa aí que eu não sei o que tá acontecendo. Sendo, meu Deus do céu. Não, playboy, é playboy, eu vou barrar tudo. Eu não quero saber. Gente, muitas vezes a vivência da diversidade sexual ou a diversidade de gênero é uma vivência complicada. e que uma das coisas que todo mundo aprende, que você acaba incorporando numa sociedade hétero, cisnormativo, falar o que é isso, é que você aprende que tem algo errado aí. Você não podia sentir isso. Quando eu senti a operação por homens lá nos meus 13 anos, eu senti já sabendo que aquilo era errado. Eu já tinha aprendido que aquilo era errado antes de eu sentir. e aí você arranja um jeito de bloquear isso. Pronto, deixa eu arranjar um jeito de bloquear e cimentar isso. Mas chega uma hora que não dá mais para bloquear e você precisa viver a sua verdade, viver a sua sexualidade, viver, né, e torcer, até hoje eu torço para esses dois carinhos juntos e eles não ficaram, fiquei bem chateado. Muito bem. A expectativa, né, na sociedade, é todo mundo que nasce com pênis vai ser homem. Todo mundo que vai ser homem tem que ser masculino, tem que usar roupas masculinas, tem que ter um jeito masculino e tem que gostar de mulher. Então, homem, que é homem, gosta de mulher. Homem, quanto mais mulher pega, mais homem é. E aí a gente vai construindo esse padrão, né. Mesma coisa para as pessoas que nascem com vagina. O pessoal nasceu com vagina, vai se identificar como mulher e vai ser feminina e gostar de homem. Essa expectativa a gente chama de heterocisnomatividade, ou seja, a norma, o padrão da sociedade que as pessoas sejam todas cis, gêneras, cisgênero, ou seja, não trans, né, e pessoas hétero, ou seja, não LGBT. Cisgênero, pessoas que se identificam com o gênero designado ao nascimento a partir do sexo reconhecido. Transgênero, pessoas que não se identificam com aquele gênero designado ao nascimento a partir do sexo reconhecido. Eterossexual, pessoas que gostam de outro sexo, sexo oposto, pensando em binaridade sexos, e homossexual, mesmo sexo, mesmo gênero, bissexual, ambos, pan, mais de um gênero, ou independentemente do gênero, e assexuais, pessoas que não sentem atração, ou não têm necessidade de sentir atração, ou sentem menor atração, sentem ou não sentem menor. E aí, uma vez eu estava lá na Leste, na Cidade Legislativa aqui de São Paulo, debatendo com o pessoal, lá conversando a respeito das mulheres trans nos esportes, e aí um deputado falou, quem tem pinta é homem, quem tem vagina é mulher, não dá para tirar essa realidade, essa é a realidade, vocês estão construindo outra que é mentir, isso tudo é ideologia de gênero. Ah, é? E quem tem pinta e vagina é o quê? Perguntamos. E ele respondeu, hermafrodita. Tá, mas a pessoa fala eu sou hermafrodita ou ela fala eu sou homem ou sou mulher? Ah, isso vai depender dela. Ah, vai depender dela? Vai depender dela em relação a o quê? Ah, se ela se identifica mais como homem, se ela se identifica mais como mulher. Muito obrigado, senhor deputado, o senhor acabou de mostrar que há uma diferença entre identidade de gênero e sexo biológico. Então, a realidade é um pouco mais complexa. A realidade é que as pessoas, em termos de sexo biológico, e esse termo sexo biológico também é complicado, eu não vou meter muito nisso, porque são vários sexos. Tem sexo cenotípico, sexo cromossômico, e às vezes os sexos eles podem se conformar, às vezes não se conformar, você pode ter uma tipia em relação à relação entre esses sexos. Então, existe o sexo masculino, que a gente convenciona, pessoas com pênis, XY, existe o sexo feminino, XX, com vagina, útero, órgãos sexuais, e intersexo, que são as pessoas que vão ter uma tipia na genitália, você não consegue identificar com masculino ou feminino, ou uma não concordância entre o sexo cenotípico cromossômico e várias outras. Então, veja, pensando no sexo como um espectro, não como binário, mas como espectral. Existem diferenças de desenvolvimento do sexo e o desenvolvimento pode ir para o masculino, para o feminino e para o intersexo. As pessoas que têm o sexo masculino vão ter um gênero designado, provavelmente, na nossa sociedade, como meninos, nasceu com pênis e menino. Se a pessoa se identifica com um menino, é um homem cis. Se não se identifica com um menino, pode ser uma mulher trans, pode ser uma travesti, pode ser uma pessoa não binária. Mesma coisa com o sexo feminino, pode ser uma mulher cis, homem trans, não binário. Intersexo, homem cis ou trans, mulher cis ou trans, não binário. A identidade de gênero, então, é como a pessoa se identifica em relação ao seu gênero. Já na expressão de gênero, como a pessoa se comporta, como ela expressa o seu gênero. A expressão de gênero é altamente mutável. Eu posso, eu me identifico como homem cis, eu posso hoje querer ter uma expressão de gênero masculina ou feminina. Posso querer colocar um batom, tirar a barba, pôr uma peruca, fazer alguma coisa para mostrar uma expressão de gênero feminina. Eu posso. A expressão de gênero é cultural. É o que a gente entende como masculinidade e feminilidade. E pode ser masculina, feminina, andrógena, não binária, neutra, independentemente da identidade. E a orientação afetivo-sexual, que é essa capacidade de sentir atração, tanto afetivo como homossexual, também independente desses outros fatores, pode ser homossexual, hétero, bi, pan ou assexual. Aqui é um resumão dessa primeira parte de diversidade sexual. Então a gente tem essa sigla, LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transfixuais, queer, que é um termo em inglês para estranho, diferente, e que a gente aqui pode incluir as pessoas não binárias, intersexo, assexuais e mais outras identidades e outras diversidades. É importante para a gente falar um pouco da pandemia, visitar esse conceito de vulnerabilidade. O médico precisa saber desse conceito. Por quê? Porque ele é uma resposta a uma iatrogenia que nós médicos cometemos quando atendemos pessoas vulnerabilizadas. O que é a iatrogenia? É algo ruim, danoso, provocada por uma ação médica ou do profissional de saúde. O que é esse conceito aí? Na epidemia da AIDS, surgiu a ideia de grupo de risco. Pessoas começaram a pegar HIV, que identificaram os grupos de hemofílicos, de homossexuais, de haitianos e separavam os grupos de risco, isolavam os grupos de risco. Na pandemia da COVID, da doença pelo novo coronavírus, aconteceu e acontece a mesma coisa. As pessoas criaram grupos de risco e, como na epidemia do HIV, aconteceu a mesma coisa com a da COVID, na epidemia agora. A questão do grupo de risco produz estigma. O que é estigma? São marcas que são colocadas nas identidades e que as minimizam, as prejudicam. Os estigmas são marcas de qualidades pejorativas, que diminuem a pessoa. Então, o grupo de risco produz estigma. Na epidemia da AIDS, o grupo de risco de pessoas com HIV, homossexual. Então, colou-se a identidade gay ter HIV, colou-se ao soropositivo ser gay ou bissexual. Colou-se e cola. Em relação à COVID, o grupo de risco é idosos. Então, coloque os idosos longe, isolem os idosos. ninguém vai encontrá-los. Como os idosos vivem? Os idosos já têm uma dificuldade de lidar numa sociedade que funciona dando valor à pessoa pelo quanto ela consegue trabalhar e produzir e idosos vão produzir menos ou estão aposentados. Então, são menos valorados numa sociedade que funciona nesse paradigma. Produz-se estigma. Muito bem. E aí, mas o grupo de risco por procurar produzir estigmas, começaram a tentar sair desse paradigma para entrar num paradigma de comportamento de risco. Então, ok, a gente não está mais interessado no grupo de risco. A gente não está mais interessado em ficar vendo quem é gay, homossexual e separar as pessoas para não produzir estigma. Vamos ver quem está tendo sexo desprotegido. Vamos ver quem está se colocando em risco. Só que o problema do comportamento de risco é que você gera uma culpabilização do indivíduo. O indivíduo é culpado pela epidemia. O indivíduo é culpado por ter HIV. Isso não significa que as pessoas não tenham responsabilidade, mas a gente precisa ultrapassar esse paradigma também de comportamento. Por quê? Um médico que fica muito no comportamento de risco é aquele médico típico que vai falar para uma pessoa usar a camisinha. Aí a pessoa fala mas eu não quero usar a camisinha. Bom, eu estou te falando que você usar. Se você não usar, você vai se colocar em risco e aí é por conta própria. Eu fiz a minha parte. Se a gente pensar num contexto de vulnerabilidade, a gente vai conseguir produzir uma resposta social. O que é vulnerabilidade? É um conjunto de aspectos individuais e coletivos relacionados à maior suscetividade de indivíduos e comunidades a um adoecimento agravo e de modo inseparável uma menor disponibilidade de recursos para sua proteção. Então, no conceito de vulnerabilidade, a gente expande a questão do risco ou de comportamento de risco. Porque a gente entende, por exemplo, em relação a HIV hoje, existem pessoas que pegam mais HIV. As pessoas, por exemplo, negras morrem mais de AIDS do que pessoas brancas. Por que as pessoas negras morrem mais de AIDS? se a gente está falando de um sistema de saúde que dá remédio para todo mundo, todo mundo pode tomar. Por quê? O que acontece que as pessoas negras morrem mais de AIDS? O que faz os homossexuais e mulheres travestis e homossexuais morrem mais de AIDS? Ainda hoje, onde ninguém mais se está tomando um comprimido por dia e não tem efeito colateral, a pessoa não morreria mais. A gente precisa gerar uma resposta social, porque em relação à epidemia da AIDS, a gente fala que uma epidemia é concentrada e o principal combustível é a homotransfobia, ou seja, a pessoa incorpora, internaliza atitudes negativas, pega HIV, HIV é cheio de estigmas, tem toda a sorofobia que vem junto com a HIV e aí ela não sabe o que fazer com isso, ela demora para começar a procurar tratamento, demora até para pedir o exame porque tem medo, faz o exame, tenta, não, não tenho isso, fica um tempo tentando lutar contra isso, então tem tanta coisa que acontece até ela começar a se tratar que isso tudo entra na questão da vulnerabilidade. Naquele exemplo da camisinha, chegar para o médico e falar, o médico chegar para o paciente e falar assim, olha, você não está usando camisinha por quê? Ah, porque eu tenho medo de brochar. Poxa, você já está entendendo um outro porquê, né, da pessoa não estar usando, dela estar neste comportamento de risco. Ah, você está com medo de brochar? Então vamos identificar o que está acontecendo, não, não, não. Ah, por que você usa a camisinha? Porque tem alergia. Por que você usa a camisinha? Porque eu gosto que gozem dentro de mim. E aí, o que você faz com esse cara? Você vai culpá-lo de novo? então, você gosta que gozem dentro, então está vendo, bem feito. Primeiro, você está fazendo uma coisa que não era para fazer que é excepcional. Eu, desde o médico falando isso. E aí, você está fazendo algo que não era para fazer. quem disse que não? Mas, e começa a culpar. Pensar no contexto de vulnerabilidade é pensar, inclusive, que a gente tem PrEP, a gente tem PEP, a gente tem toda uma prevenção combinada, mudar lá da prevenção. Então é ampliar mesmo e não ficar só no comportamento de risco. Pensando agora em saúde LGBT, existe esse modelo de estresse de minorias que é fundamental também. Eu sei que está um pouco mais teórico agora, porque a gente vai falar das vivências, mas esse slide vai contextualizar tudo o que eu vou falar nessa aula. Então, quem acordou agora, se dá um tapa na cara e presta atenção. Vamos lá, um tapa afetivo, sem violência. Modelo de estresse de minorias. Existem circunstâncias ambientais. Essas circunstâncias ambientais, que a gente chama, produzem estressores gerais. No caso da pandemia da COVID, pode ser uma pandemia e a gente vai falar de vários estressores gerais que acometem toda a população, acometem todo mundo. E esses estressores produzem desfeitos em saúde. Isso é o que acontece com todo mundo. Nas minorias, quando a gente chama de minoria, a gente está falando de minoria de poder. Às vezes, a minoria não é uma minoria de quantidade. A gente inclui aqui em minoria também recorde raça, pessoas negras. Por quê? Porque são subrepresentadas politicamente, em várias questões envolvidas. O que acontece com a minoria? Quando a pessoa se percebe no status de minoria, aparecem estressores de minoria externos. A gente tem, em relação às minorias, muito estigma, discriminação, violência, abuso. E esses estressores também interferem nos desfechos em saúde. Além desses estressores externos, tem os internos, que é uma internalização de atitudes sociais negativas, rejeição, vivência de rejeição, sensibilidade. Isso tudo também produz desfechos em saúde. Agora, a partir do status, você pode formar uma identidade de minoria. E a partir dessa identidade, você pode se perceber com esses estressores de minoria internos, mas você também tem a chance de desenvolvimento de resiliência, com uma conectividade comunitária, com características identitárias, com orgulho, que vai interferir positivamente nos desfechos de saúde. Tudo bem? Luiz, me sinaliza aí. Até agora está tudo tranquilo? Você quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Toda a sua aula, querido. Estou aqui aprendendo. Está ótimo. Está ótimo? Está bom. Se eu estiver muito rápido, você me fala também, está bom? Me dá um sinal aí. Pois bem. E esses estressores de minoria externos, por exemplo? A gente tem o estigma, que eu já falei, que são essas marcas. A gente tem o preconceito, que são conceitos prévios a respeito de determinadas questões. A gente tem a discriminação, que é o ato, qualquer ato, que faz as pessoas serem subjulgadas, serem violentadas. Mas isso tudo é um caldeirão para a violência. Violência existe em vários tipos. Existe violência física, violência psicológica, violência social, por exemplo, a pessoa ser ostracizada, ser isolada, que também não deixa de ser uma violência psicológica. Então, violência, eu estou aqui salentando, porque, em relação às pessoas LGBT, a gente encontra muita violência. Ah, eu não tenho preconceito, eu sou super não preconceituoso. Tudo bem. Então, acesse esse site, implicit.harvard.edu, clica aqui, coloca Brasil, se você não entender, não tiver familiaridade com o inglês, coloca Brasil, se ele vai para o português, e você faz um teste para você ver se você tem um viés, se você tem preconceitos implícitos, ou seja, preconceitos internalizados, inconscientes em relação a minorias. E aí tem vários tipos de testes para você fazer, você vai se deliciar descobrindo um pouquinho de você. Bem legal esse teste aí de Harvard. Vamos refletir sobre algumas violências específicas das populações LGBT, começando com as lésbicas. Uma delas é invisibilidade. Por muito tempo, um movimento gay, que era um movimento gay, é a cultura gay, é a parada gay, e ficou tudo gay, os gays tomaram a frente, invisibilizaram e excluíram as mulheres, também por conta de machismo, na luta. E aí, inclusive, a sigla começa com L para que se dê e que se perceba e para salientar o protagonismo lésbico. Lésbicas sofrem bastante fetichização, a fetichização é tornar o corpo lésbico como objeto de desejo do homem heterossexual. Então, a gente vê isso em programas de TV, às vezes que as mulheres se pegarem, elas se pegam e os homens se sentem à vontade para poder entrar lá como se aquela relação fosse uma relação que existisse para deleite deles. São formas de violência também. em relação aos gays, tem muita questão do machismo que se configura no masculino e afeminado. A gente sabe que pessoas mais femininas numa sociedade machista vão sofrer mais violência. Então, homens femininos ou com traços afeminados sofrem mais violência na escola, sofrem mais violência no trabalho. tem questões dentro da comunidade gay do ativo e do passivo ainda, que também envolvem o machismo, a questão da dominância, submissão, tem muita coisa aí. E sorofobia. Em relação a bissexuais, a invisibilidade também, os estigmas relacionados à identidade bissexual. Pessoas bissexuais referem que sofrem estigmas de ambos os lados. Por quê? Porque, vou dar um exemplo, uma pessoa que eu estou acompanhando fala assim, eu estou agora namorando uma menina. E aí, quando os meus ex começaram a descobrir que eu estava namorando uma menina, começaram a mandar uma mensagem para ela, do tipo, ei, você sabe que o teu namorado aí não é hétero não, né? O teu namorado é gay, ele está te enganando. Começaram a mandar mensagem para ela e ela respondendo, não, eu sei, ele é bi. Mas é interessante como parece que os gays precisam forçar o bissexual a ser gay e os héteros precisam forçar o bissexual a ser gay, ou leve. Então, a bissexualidade ainda tem muito estigma para enfrentar. Pessoas trans ou vestígios não binários têm a patologização, muitos médicos ainda entendem como se fossem pessoas doentes, não são. Tem a violência física e psicológica, eu vou falar daqui a pouco. Pessoas pães, também muito estigma, muito erro, né? Tem gente que fala que pansexual é gente que transa com cachorro, transa com vegetais. Não, gente, são pessoas que transam com pessoas independentemente do gênero, tá? Em relação à sexualidade, a patologização também, começaram a entender pessoas sexuales como pessoas que têm pouco desejo sexual, que precisam tomar testosterona, que precisam tomar remédio, que precisam se tratar. Existe uma linha tênue entre a falta de desejo sexual e a sexualidade, mas a partir do momento que a pessoa tem uma identidade sexual, você não vai patologizá-la, tá? Intersexo. Tem todo um discurso da anomalia, da doença que eu já falei, as cirurgias precoces que são realizadas, as pessoas intersexo, o silenciamento de médicos em lugares, até centros, centros de referência a lugares um pouco mais remotos, que funciona assim, a pessoa nasce com uma identidade atípica, os médicos, a equipe percebe, fazem já alguns procedimentos e contam para a família minimizando, falam, ah, teve um probleminha, a gente resolveu, e não contam para a família que a pessoa que nasceu é intersexo. Por quê? Para evitar, talvez, lidar com as questões que vão vir, que vêm, né, quando se quebra essas... E aí eles binarizam cirurgicamente as pessoas, e aí as pessoas intersexo percebem isso ou descobrem isso e descobrem de maneira muito ruim, tá? Então também estão violentos aí. E, claro, os efeitos do racismo estrutural, estrutural na saúde da população LGBTQIA+. A gente tem que falar, quando fala de saúde mental, falar de racismo, porque o racismo estrutural, ele perpassa pelas questões de saúde, piorando todas as questões em relação às pessoas negras, hipadas, pessoas não brancas, né? Vou dar um exemplo, para a gente não fugir tanto do tema, mas um dos exemplos. Teve um, recentemente, um blogueiro, um youtuber, um homem trans, que ele estava, ele falava muito, né, ele é negro, e ele falava demais dessa coisa de, poxa, os meus outros amigos, homens trans, eles estão muito felizes depois da transição, eles estão comemorando os passos da transição, e eu estou feliz pela transição, mas estou me percebendo um homem negro na sociedade. E aí, homem negro na sociedade, as pessoas estão me parando mais na rua, os policiais, as pessoas me olham com medo, e aí me olham com medo, eu tenho que apertar o passo, mas se eu correr demais, as pessoas também ficam com medo, porque aí parece que eu estou roubando alguém, se eles começam a ficar e perceber o impacto de ser um homem negro na sociedade, porque até então ele era lido como uma mulher negra. Quer comentar alguma coisa, Luiz? Quer comentar, Danilo? Bom, está ótimo, amigo, eu acho que só que quando você estava dando o exemplo do, desse menino trans, né, que viveu toda essa problemática do preconceito de gênero, associado, fortalecido pela essa questão racial, dê uma cortada na tua fala, aí eu acho que um pouco sobre essa comparação que você estava fazendo, seria importante você dar uma retomada, né, vou retomar, de gênero e que ele se evidenciou por conta das questões raciais, aí dê uma cortada um pouco, eu te conheço a internet. Luiz, me fala se a internet está ruim ou se o som está ruim, porque eu tento trocar alguma coisa aqui, tá muito bom? Não, agora está ótima, foi só nesse momento da comparação que você fez que deu uma travada. Tá legal, eu vou falar. Ó, se acontecer de novo você me para, tá? Você me sinaliza, tudo bem? Certo. Certo. Ó, então, voltando para esse menino trans, né, é um menino trans negro que percebeu, após a sua transição, o impacto de ser negro nessa sociedade, né, então ele começou a falar, poxa, antes não me paravam, agora me param na rua, policiais me param, as pessoas me olham com medo, as pessoas, eu não posso correr, porque se eu estou correndo acham que eu roubei algo, que eu sou ladrão, e ficam de olho, então eu tenho um jeito de andar que eu tenho que andar, então ele ficou, ele começou a perceber o significado de ser um homem negro no Brasil, né, na sociedade, e isso é um impacto importante do racismo cultural, né, esse menino, ele se matou há dois meses atrás, né, e a gente não sabe exatamente por que que ele se matou, mas ele falava muito desse impacto, então, quando a gente fala de suicídio, né, a gente fala, assim, de vulnerabilidade. Travou de novo, amigo. E que estão relacionadas também, sério, amigo, peraí, eu acho que eu vou fazer o seguinte, então, o que você acha de eu tirar a minha, a minha, peraí, vocês estão agora me olhando, né, o que vocês acham de eu tirar a minha, câmera, para ver se melhora a internet? Não, a gente quer me ver, né? Não sei, como é que vocês querem me ver? É, porque o problema daqui é que está fazendo um tempo, talvez chova, então, a gente não sabe nem se vai ter luz, se acabar a luz, acabou, gente. Vocês aproveitaram, né, vamos continuar, vamos lá, vai? Vai. Vamos nessa. E aqui tem questões relacionadas às violências, à violência trans, né? Ah, tive uma ideia, gente, peraí, eu vou, talvez seja o problema do meu fone de ouvido, eu vou desligar ele. Tá? Você ficou sem som agora. Oi. Vai tentando falar para a gente te ouvir. Tá sem som. Tá sem som ainda. Vai ter, vai ter, vai ter esses técnicos que vão te ajudar aqui. Pois, ativa e ativa novamente, Salvo, para poder ver se, para ele voltar, tem que desativar e ativar, para ele poder reconhecer que você está trocando de microfone, aquele procedimento que você fez no início. você desativa e ativa novamente dizendo ele no seu novo microfone, né? No momento que você refaz o teste, ele vai novamente para você se ouvir. e aí, se precisar de mais alguma ajuda, a gente está à disposição, tá? mas está dando certo, a gente está tendo... É, ele está fazendo o teste direitinho, para ver se ele conseguisse se ouvir lá, ele abre para a gente. No momento do teste, Salvo, se você fala naquela tela que ele fica sim ou não, se você não se ouvir, você coloca não para selecionar o novo microfone. Pronto, Salvo, a gente deu permissão novamente, se tinha saído. Agora você está só como ouvinte, né? Precisa ativar o microfone e deixe falar. Por enquanto você está só como ouvinte. Olá, apertando verde. Vocês estão me ouvindo? Oh! Eita vida! Achinha! Desculpa, gente. Perdão. Eu vim continuar. Maravilha. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos ficar legal aí. Vamos compartilhar a tela de novo. Eu vou voltar lá. Agora vocês estão me ouvindo bem, né? Pronto. Vamos nessa. Aqui. Vamos nessa. Vamos nessa. Oi Olá, pessoal Melhorou? Voltou? Voltou, Sal Eu não sei o que está acontecendo Vamos ver se a gente consegue Vocês estão me vendo? Também, pode continuar Está travada a tela, a tua imagem está travada congelada, mas a gente escuta a tua voz Então vamos lá, que eu vou colocar aqui Para ver se está passando, amigo Tá bom, eu vou apresentar aqui Tenta passar Vamos lá Compartilhar a tela Estão vendo aqui? Calma, está entrando agora Agora, foi Boa, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo a tela, está tudo bem Está gravadinho ali, mas estamos te vendo, vai falando Está ótimo Ó, então, gente O Brasil, ele lidera o ranking mundial De assassinatos e trans, né E a gente tem no dossiê De 2019 82% das vítimas eram pretas ou pardas Das pessoas trans e travestis 97% pertenciam ao gênero feminino 60% tinha entre 15 e 29 anos 43% foi vítima de arma de fogo Arma branca, espancamento, asfixi, estrangulamento 80% dos casos assassinatos foram apresentados Com requintes de crueldade Para mostrar que tem uma questão de homotransfobia Principalmente transfobia aqui Mais de um método e maior intensidade E 67% dos crimes foram direcionados contra travestis E mulheres transexuais profissionais do sexo Que estão mais vulnerabilizadas E 60% deles aconteceram nas fugas E na pandemia? Ó, desde que o isolamento social começou a ser adotado Para conter a pandemia de coronavírus em março Foram registrados 26 casos Soma mais um agora, né Teve mais um caso ontem aí Aí no... No estado... Aí em Recife, né, Luiz? Foi ontem, antes de ontem? Luiz? Luiz? E foram registrados 26 casos de assassinatos de mulheres extintas Luiz? Voltou, voltou Pede pra ele desativar a câmera E ficar falando É Saulo A gente... O áudio dele tá normal Ó, entendo O áudio dele tá normal Eu acho que é o áudio aí da SESC Como é que tá a conexão aí da SESC? Não, acho que nem aqui Normalmente pode dar algum problema na parede Luiz, sinaliza pra mim se tá tudo certo Se eu posso continuar Prova, se tá daí Deixa eu ouvir bem O áudio da SESC Eu tô monitorando aqui a conectividade dele E eles tão com a conectividade oscilando um pouquinho Entendi Entendi E agora, como é que eu faço? Continuo Espero Vai continuando Vá 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 simbora Tá bom, ó Vamos lá, ó Então, a gente tem sim Um aumento de 13% De violência Com isolamento social Em relação ao mesmo período do ano passado, gente Segundo os dados divulgados agora No último dia 6 Tá bom? Então, aumentou um pouco a violência agora Na pandemia, tá? E a pandemia? Afinal, o que a pandemia causa? E o que a gente tem aí de questões relacionadas ao coronavírus, tá? Primeiro, a própria quarentena e a doença O medo de ficar doente Pessoas vão ficando doentes As pessoas começam a dizer Conhecer cada vez mais gente que ficou doente E a quarentena Ela vai acontecendo de um jeito muito desconjuntado, né? A gente não tem muita perspectiva de quando vai terminar Se vai terminar Como é que vai ser o depois Então, isso tudo gera insegurança Tem um medo do invisível Que é a questão do vírus, né? A gente tá falando de um vírus que está no ar Que é invisível Que mudou profundamente a maneira de a gente se relacionar, né? Existe um luto antecipatório O que eu tô chamando de antecipatório aqui? Poxa, alguém vai morrer Será que alguém da minha família vai morrer? Só que eu não sei ainda quem é Então, isso gera muita ansiedade Isso gera muita tristeza Muito medo A perda de referências Então, tá E o que a gente vai ter daqui pra frente na sociedade? Como é que a gente vai fazer pra trabalhar? Como é que a gente vai fazer? Vai ter vacina? As pessoas vão esperando uma vacina Que a gente não sabe quanto tempo vai levar Isso tudo gera insegurança A mudança de rotina Gente que trabalhava e tinha uma rotina e tudo mais Muitas vezes tá se percebendo sem rotina Trocando dia pela noite Não mais conseguindo diferenciar o momento de trabalho Com o momento de descanso, de lazer A insegurança financeira A insegurança financeira de trabalho A precarização Principalmente a população LGBT Pobreza E pessoas que funcionavam E que dependiam do trabalho sexual Estão tendo mais dificuldade Por conta da pandemia Pra conseguir trabalhar A perda de controle Uma perda da sensação de controle Sobre a sua vida Sobre o que está acontecendo no mundo A dependência E processos de dependência Então, por exemplo Falando de adolescentes Adolescentes que começam a ficar mais independentes Precisam ficar dentro de casa E aí se recupera Esse processo de dependência A dependência dos idosos Em relação às famílias Eu vou falar disso mais tarde A redução dessa conectividade comunitária Pros calouros O que eu tô chamando de calouros? Pessoas que acabaram de se descobrir LGBT E que não tem ainda Uma relação com a comunidade Como que essa pessoa adentra Na comunidade LGBT? Se agora as comunidades Estão dentro dos grupos de WhatsApp Dentro dos meetings Dentro do Zoom Como que uma pessoa De fora ainda Mas que se reconhece LGBT Entra na comunidade LGBT? Então uma pessoa Perde um pouco de parâmetro E conectividade social E uma piora global Na saúde mental Ansiedade Depressão Pânico Toque de limpeza Dependência de substância Do sono alimentar Do sono Tete Isso tudo aumentou E estourou Então a gente tá vivendo Duas pandemias A pandemia do Covid-19 E uma pandemia De saúde mental É um problema Grave de saúde mental Tá bom? Por conta disso tudo Que eu falei Pois bem Como que isso se dá No ciclo de vida Das pessoas LGBTI Então eu vou falar agora Da infância Da adolescência Da fase adulta E da terceira idade Gente Eu fiquei meio inseguro Eu queria só Uma última confirmação Luiz Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Sim amigo Inclusive Você pode ligar sua câmera Porque o problema Foi na internet Aqui da secretaria Não foi sua Pode ativar sua câmera Tá? Pra todo mundo lhe ver Tá tudo bem Tá tudo bem Tô ligando Se quer pra todo mundo lhe ver Estamos vivendo agora Tá bom Então vamos lá O ciclo de vida Da cultura LGBTI Vamos lá, gente Ó Começando com crianças Crianças Primeiras crianças Transgênero Quais são os sinais? São crianças Que começam a usar adereços Querem se vestir como Jogar no gênero distinto Buscar compreender As diferenças Do papel de gênero E a identidade de gênero É um assunto recorrente No dia a dia da criança Diferentemente Diferentemente Licença Oi É como você É profissional de psiquiatria E utiliza alguns termos técnicos Seria importante Que tem na live Que tem nessa videoconferência Outras pessoas Que não têm O entendimento Do conhecimento técnico Por exemplo Eu estou perguntando O que é TEPT Ah, perdão O que é TEPT? Sim TEPT, gente É transtorno de estresse Pós-traumático É um estresse Pós-traumático Por questões da violência Que a violência aumentou Eu vou falar TEPT É transtorno obsessivo compulsivo Tudo bem? Vamos lá Obrigado, Luiz Pode me parar mesmo Se tiver mais dúvidas aí Ó Então as crianças Trans, gente Elas começam a querer Então se vestir Querer brincar E aí quando a gente Acompanha essas crianças A gente tenta identificar Se é uma fase Ou se é uma persistência A fase É uma brincadeira Uma fantasia Vai acontecer durante Um período curto de tempo As crianças quererem brincar Ou experimentar Outro papel de gênero Experimentar Se vestir Da maneira Sei lá De um outro gênero E tudo mais Na persistência Existe uma permanência Dessa brincadeira E fantasia Que você já descobriu Que não é Por mais tempo Tá? A maioria das pessoas E das crianças Com questões de gênero Não serão adultos trans Na verdade 20 a 30% Dessas crianças Vão ser adultos trans As outras Vai ser E tem algumas outras Vão ser hétero Então a gente está falando aqui De uma vivência De infância LGBT Tá? É... Tanto LGBT Que a criança Ela pode ter questões De gênero aí E ter Quando ela persiste Por mais tempo Tudo bem? Existe uma questão Do não lugar Quando a gente fala De trans, né? Principalmente Especificamente trans O não lugar No banheiro E aí você tem Uma complicação Dentro do banheiro Na sociedade O não lugar No trabalho Porque é difícil De encontrar emprego E gente E emprego Na pandemia Tá mais difícil ainda As pessoas estão sendo Mandadas embora Tão inseguras, né? Não tem o lugar Dentro da família E aí como é que é Ter que ficar Dentro da família 24 horas Com uma família Que está estressada Que está menos Tôrante E como que funciona aí Não tem lugar Dentro da escola Sofre bullying Cyberbullying Atualmente E muitas vezes Não tem lugar Dentro do próprio corpo E não se identifica Com esse corpo Não quer ter esse corpo Tem medo Dos caracteres sexuais Então assim Na infância, gente O que a gente preconiza Para acompanhar Para que o seu criança Esteja Oi? Luiz? Tudo bem? Oi? Oi? Suelen Suelen está aberto Com o microfone Ah, Suelen Agora Vamos lá O que a gente preconiza Como profissional de saúde E o que a gente indica Para os profissionais de saúde Fazerem Quando encontram Com uma criança assim Gente A mudança do papel de gênero Mudança de nome Quando a criança pede Das roupas Da aparência E do pronome É interessante A gente está falando De uma criança Que não é De hoje para amanhã Resolveu Que é uma menina No caso Sexo masculino Ela está dizendo Isso reiteradamente Ela se identifica Dessa forma E ela reivindica Essa identidade de gênero De uma forma intensa Então, olha Quando ela faz isso Proporcionar Uma possibilidade De vivência No papel de gênero É muito estruturante Para a criança A criança Baixa ansiedade E a gente volta A ver uma criança Completamente normal Quando ela É possibilitada De experimentar O papel de gênero Que ela quer vivenciar Saber que a transição Não é definitiva Quem dá o tom Da velocidade Dos passos A serem tomados É a criança Em conjunto com a família Cuidado para não forçar Também a criança A se encaixar Em padrões masculino E feminino vigentes E os benefícios São diminuição de estresse Causado pelo meio Crianças mais felizes Confortáveis E integradas E porque você tem Uma possibilidade de vivência No gênero desejado Que possui uma ação Integradora Na estrutura psíquica Com efeitos positivos Na autoestima E desenvolvimento De autonomia O que acontece? Veja, dentro da WPATH Que é essa associação Aqui É uma associação De profissionais Que trabalham Com saúde Trans Se preconizam Intervenções psicológicas O acolhimento Da criança e da família Para discutir Percepção do fenômeno A construção Do projeto psicoterápico Para cada caso Se necessário E o encorajamento Dos pais Para deixar a criança Se expressar Na sua identidade E papel de gênero Sem possíveis interferências De julgamentos Pois bem Isso já é um tanto complexo Quando a gente está Num contexto normal Agora a gente está Num contexto de pandemia Esse acolhimento Da criança Ele é um pouco Mais difícil Porque o acesso Aos atendimentos Ficaram mais Complicados A saúde Está mais direcionada Ao cuidado Da pandemia Então as intervenções Ficam um pouco mais Deixam a desejar E muitos pais Por conta De menos tolerância Ou estão Com os seus problemas Vivenciando As suas questões Da pandemia Não vão permitir Essa criança Se expressar Na identidade Existem outros Os pais Que permitem Que aproveitam Bom, já que a gente Está na pandemia Já que a criança Não pode sair Então eu vou permitir Que ela vivencie Isso aqui dentro De casa E eu estou tranquilo E tranquila Porque ela só vai Fazer isso aqui dentro Então são pais Que permitem E que têm permitido Porque estão tranquilos De que a criança Não vai pedir Para fazer isso lá fora Ou fazer isso Numa escola Porque não tem como Aparecer Mas aí Algumas escolas Começam a fazer Aulas online E entra A discussão A criança Entra com menina No vídeo Ela entra com menino No vídeo Como que é isso As intervenções sociais Gente Que é a interação Com a escola Outros lugares Em que a criança Tem atividades A discussão Sobre o tema Para o meio Mais acolhedor O apoio familiar Aos pares Estimular as reuniões Entre familiares Isso tudo Fica prejudicado Na questão Da pandemia No acolhimento E no atendimento Da criança trans Então a gente tem Um processo complicado Veja as crianças Na pandemia Tem muita energia Como que elas gastam energia Elas vêm Invenciando mais estresse Muito medo A gente tem relatos De crianças Que voltaram Crianças que já tinham Parado de fazer Chixi na cama Voltam a fazer Chixi na cama Então a gente percebe Uma regressão Por medo As crianças Como é que você Trabalha com criança A gente tem que falar Para a criança Estar com senho Nas palavras Que ela possa compreender Sem polemizar Ou sem catastrofizar Mas falar Olha, está acontecendo isso A gente está aqui em casa Por causa disso Para ela poder entender E a vivência Do papel de gênero É prejudicada Como eu falei Ou aumentada Os pais Começam a fazer Os experimentos Com as crianças A socialização Fica prejudicada As vivências escolares Ficam prejudicadas A saúde mental Piora E acontece Também Violência Dentro de casa Pelo estresse Familiar E menor tolerância Isso não é só Criança trans As LGB Também Crianças A criança LGB Lógico que ela não vai Demonstrar O desejo sexual É difícil Uma criança Demonstrar Pode ser que ela já Demonstre A orientação sexual A atração Mas o que ela demonstra Na verdade É o papel de gênero Na expressão Então você pode ver De repente Uma criança De sexo masculino Um pouco mais feminina Ou uma criança De sexo feminino Mais masculina Isso não tem relação Com ser gay ou lésbica Mas as pessoas Já fazem Esse estresse E a violência Por conta disso Tá Em relação a adolescentes Gente Adolescente Voltando Para os trans Existe uma busca Que pode acontecer Saulo Eu queria trazer Uma coisa Importante No diálogo Que você traz E aí Semana passada Eu vi Na discussão Sobre essas questões Da infância Semana passada Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Saulo? Você tá falando? Tá me ouvindo? Acho que é o nosso Conexão aqui Que tá ruim Tá me ouvindo, Saulo? Tá me ouvindo, Saulo? Olá, pessoal E aí, amigo? Tá me ouvindo agora? Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Tá me ouvindo Eu vou Eu vou Travou, amigo E agora? Tá ouvindo? Voltou 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 Voltou? Não sei Então, tá me ouvindo? Tô Tô te ouvindo Tô te ouvindo Então Nessa discussão Que você trouxe Da infância Da população LGBT É algo muito importante Visto que a gente tem Aqui na Secretaria de Saúde Uma pasta específica Que elabora o cuidado Para a população E a gente tem discutido isso Com alguns profissionais Do Estado Da importância da gente Discutir essa política De forma integral A integralidade Ela se dá Inclusive Nas questões Geracionais Mas é importante A gente frisar Que a gente não está Aqui trazendo Um ponto de corte De que ser Trans na infância É uma problemática Não é? Não é esse o debate É o debate De quais são As problemáticas Que a sociedade Coloca Para essa pessoa Transexual Talvez Transexual Na sua decorrência De existência Por exemplo A gente tem Um De que A gente acolheu Num ambulatório Aqui Uma criança Adolescente Na verdade Ela estava Na parte De adolescência Que ela estava Com recorrência De infecção urinária E essa infecção Se dava Porque Na escola Na hora do lanche E na hora do banheiro Ela ficava Nessa decisão De que banheiro Eu ia usar E na hora do lanche Ela não lanchava Porque as professoras Faziam fila de menina E fila de menino E essa pessoa Ela não sabia Em que lugar Ela deveria Estar Enquadrada Porque ela Se entendia Como menina Se ela fosse Para a filha Dos meninos Os meninos Causavam violência Contra ela Porque ela não Era um menino Uma menina E vice-versa Então Para a gente ver Como Essa Questão Da subjetividade Precisa ser Observada Né? Pelos profissionais De saúde E pela sociedade Uma coisa Que a gente fala Eu vou falar Daqui a pouquinho Em relação A saúde mental Das pessoas trans As pessoas trans Não tem Uma saúde mental Pior Ou não teriam Uma saúde mental Pior Se não estivessem Numa sociedade Doente Nesse sentido A sociedade É transfóbica E não permite A existência Das pessoas trans Nela E aí Elas começam A sofrer Questões de saúde mental E aí A sociedade Começa a dizer Que elas São transtornadas São pessoas Com problemas mentais São pessoas Poxa vida Elas passaram Por uma existência Inteira de violência E aí Você quer o que Delas Que ela não Fica deprimida Que ela não Fica ansiosa Com medo De sair na rua É muita violência Então a gente Tem que cuidar Sim da sociedade Por isso Que quando eu falo De vulnerabilidade É ter uma resposta Social As crianças trans Tem um monte De estudo Que mostra Que a saúde mental Das crianças trans É exatamente Igual É exatamente Igual A das outras crianças Na adolescência Que a pessoa Começa a vivenciar Um pouco mais A socialização E perceber Essa violência Que começam Os problemas A saúde mental E aí Na fase adulta Mais ainda Eu vou falar Disso daqui a pouquinho Tá Deixa eu compartilhar De novo a tela Que coisa Que fica caindo Vamos ver Se a gente Para de cair Tecnologia Mas a gente Tá aqui Atento O público Continua O mesmo As pessoas Estão firmes Estão aqui Elogiando E é isso Vamos avançar Espero que valha a pena Vamos nessa Vamos nessa Que a gente consegue Adolescentes LGBT Gente A questão Da adolescência De novo Começando com trans A busca Pela transformação Definitiva Pode se iniciar Nessa época Porque tem a puberdade Acontecendo Não é um mundo Que é trans Que quer se transformar Mas muitas Vão querer fazer Uma transformação Corporal Tá E a música Ela não tá aparecendo Tá Ficou parada No primeiro slide Agora No primeiro slide Voltou Agora tá voltando Vamos ver Vocês estão lento Eu vou tirar A minha Minha tela Porque eu acho Que vai ficar Vai carregar menos Eu vou tirar Tá Melhor que a gente Consiga terminar Com a minha voz Do que com o meu rosto Tudo bem? Pode ser Porque vocês estão Com a internet Acho que aí Passa menos dados Vai ser melhor Vocês estão me vendo Agora? Estão vendo aqui No slide? Ótimo Então E essa busca Por mudanças corporais Pode dar início Ao uso de hormônios Sem acompanhamento E a busca por cirurgia Veja Hormônios sem acompanhamento É uma questão E é uma questão Importante Principalmente na covid Eu vou falar isso Com a apreensão Da família Do meio social As experiências Podem ser respeitosas E construtivas Existem riscos Os riscos Quando você tem Adolescentes Que vivenciam A questão trans Dentro de uma sociedade Transfóbica É de Uma internalização Transfóbica Negativa E esse adolescente Começa a achar Que ele não tem lugar Nesse mundo Não tem lugar Na sociedade Ele começa a se cortar Fica deprimido Ansioso Tenta se matar Usa drogas Transfóbica Transfóbica Comportamento Sexual De risco Reclusão Social E transgressão De normas Isso aqui tudo Gente Não é Típico do adolescente Trans Isso aqui é típico Do adolescente Trans Que não tem Apoio familiar Que sofre violência Na sociedade O que tem Apoio familiar Não vai passar Por isso aqui E tem essas questões Puberais todas No caso dos meninos Tem a menstruação E os meninos Agora Começaram a menstruar Agora Na pandemia Estão sofrendo Bastante Porque A pandemia Ela não permite Que as pessoas Possam Se encontrar Na menstruação É difícil Para os meninos Eles sofrem Eles têm dificuldades Com a menstruação A questão Da voz Também Tanto para os meninos Como para as meninas E a voz Quando a gente está No ambiente online Fica diferente A gente se escuta mais Em relação a voz Isso fica mais difícil Até para os meninos E meninas Porque Acabam tendo Que se escutar mais E escutam A própria voz Escutam a voz Num retorno E não gostam Do que estão ouvindo A gente Tem percebido Umas queixas Referentes A voz Tem o crescimento Das mamas A altura O não crescimento Do pênis Que são questões Que vão ser Lidadas Para os meninos Trans E nas meninas O desenvolvimento Dos pelos O crescimento Do pênis A ereção A ejaculação E outros estigmas Masculinos Em relação As adolescentes O que a gente Preconiza Uma intervenção Psicológica Quando necessária De psicoterapia Psiquiatria Para os possíveis Quadros associados Psiquiatria Só se tiver Depressão Ansiedade A gente faz Uma intervenção Psiquiátrica Vivência real No gênero Desejado Identificado Ou seja O que é isso aqui Gente É a pessoa Poder vivenciar O seu gênero Na sociedade E isso Na pandemia Se paralisa Porque a pessoa Não pode sair Na sociedade Ela está De máscara As máscaras Elas tiram Um tanto Da nossa Constituição A gente nem Se enxerga Direito E aí A pessoa Perde A vivência Real Do gênero Também Precisam Vivenciar Para Verem Tem muitos Que começam Eu acho Que eu sou trans Mas não tenho Certeza Essa certeza A pessoa Vai ter No confronto Com a sociedade Também E aí Nessa Não validação Ou legitimação Não isso Mas também Ver como a pessoa Se sente Ao se perceber Homens Perceber mulher No olhar Da outra pessoa A pessoa Se sente homem Se sente mulher Não tem dúvida disso Ou não binária Mas essa vivência Real Em questões Que estão Relacionadas A ser trans Numa sociedade Transfóbica São mais Complicadas Agora na pandemia E as intervenções Sociais Intervenções físicas Começam a aparecer Crianças A gente não Preconiza cirurgia Ninguém opera Crianças Nem dá hormônio Para crianças O que se faz São intervenções físicas Na adolescência E a gente tem Intervenção reversível Que é o bloqueio Do início da puberdade Que a gente pode usar Alguns medicamentos Que a puberdade O bloqueio puberal Já é feito Com frequência Em pessoas Que tem Puberdade precoce E aí pode ser Indicado Para adolescentes Que estão Com uma questão De gênero Intensa Que estão Reivindicando Essa identidade A gente bloqueia Para ganhar tempo Sabendo que o bloqueio É completamente Reversível E não causa Efeitos colaterais Não causa danos Para a pessoa E intervenções Parcialmente reversíveis Que é a hormonização A partir dos 10 anos E reversíveis As cirurgias A partir dos 21 Veja Tanto as cirurgias Como os hormônios Ficaram um tanto Comprometidos Com a pandemia O acesso Ao acompanhamento hormonal Em alguns lugares Ficou comprometido E as cirurgias Pararam Pelo menos aqui em São Paulo A gente vem conversando Com as pessoas Que estavam Na fila de cirurgia Mas as filas de cirurgias Essas cirurgias Pararam agora E paralisaram Por enquanto Questões dos adolescentes Na pandemia Tem a saída do armário Como que faz Para um cara Que é gay Uma mulher lésbica Sair do armário Durante a pandemia Enquanto está lá Vivenciando Junto com a família O tempo todo Também tem a energia Do adolescente A necessidade De desenvolver E manifestar A sexualidade A socialização A autoestima corporal Que vem também Muito com a relação Com os pares Que a gente chama De positividade Body positive Positivity Que é você poder Estar bem E ficar feliz Com o seu corpo Que algo tem que ser Trabalhado na adolescência As vivências escolares Os adolescentes Estão tendo aulas Internéticas E aí A aula internet Que é isso Tem um monte de questões Que podem acontecer Pode pausar no meio Tem adolescente Que sai Os adolescentes Têm um short Nós adultos Temos menos atenção E adolescentes Têm menos ainda Atenção Em relação A ficar muito tempo Na tela Cyberbullying A gente tem tido Relatos de mais Cyberbullying Pessoas que são Tiradas do armário À força Na internet Pessoas que têm As suas contas Hackeadas No facebook E começam a Mandar mensagens Inapropriadas Tá Questões Relacionadas À saúde mental Que também piora E a violência Que é igual Às crianças Ok gente Vamos para os adultos Alguma pergunta Até agora Luiz Tem alguns comentários Mas acho que a gente Pode fazer no final Saulo Pode ser assim Vamos lá Em relação aos adultos Gente Alguns estudos aí De adultos LGBT Na pandemia Como que se dá O amor e o relacionamento Na pandemia E agora Tem várias pessoas Que Que vão Que têm um comportamento Que têm uma rotina De ir para a balada De querer encontrar as pessoas E se relacionar E como é que faz Agora Na pandemia Será que as pessoas Pararam de se relacionar Fiquei sabendo aqui Em São Paulo De festas De IgG positivo Festas Onde as pessoas Têm que mostrar O resultado De que tem IgG Que é o Teoricamente Uma pessoa Que já pegou O coronavírus E que agora Está imunizada E as festas São particulares Para todo mundo Que já pegou Bom A gente já viu Por aí Que essas coisas Não dão muito certo A gente tem Muitas inseguranças E incertezas Em relação ainda Ao vírus Parece que saiu Uma pesquisa Que mostrou Que o vírus Só dá Imunidade Para três meses Aqueles que as pessoas Perdem imunidade Então a gente tem Muitas incertezas Ainda Os aplicativos De pegação E o uso da internet Aplicativo de pegação Tem acontecido As pessoas Têm quebrado Quarentena Para se relacionar Pelo Grindr Pelos aplicativos E tem pessoas Que tinham questões Porque só ficavam Nos aplicativos E elas estão Piores Essas questões Que questões Saulo Internet Causa dependência Nós Muito tempo No celular Nós ficamos Muito tempo Em WhatsApp Instagram Facebook E esse tempo Ele não é Percebido Como útil Dentro da nossa vida É um tempo Que se perde É um tempo Que tem gente Que está tão dependente Que passou Por exemplo Assistir TV Olhando para o celular Comer Olhando para o celular Assistir a minha aula Olhando para o celular É você mesmo É você mesmo Que eu estou falando Que está olhando O celular Na conta Assistir a aula Então as pessoas Foram ficando Mais dependentes E agora Como a gente Fica muito Na internet Isso aumentou Potencializou E que disparidades De saúde A gente tem Das questões LGBT E que podem ter Relação Uma pior Relação Com a pandemia Primeiro Depressão Ansiedade E uso de drogas E risco de suicídio Já é maior Em pessoas LGBT Lésbicas Gues e bissexuais E essas questões Pioraram na pandemia Então você tem aí Uma potencialização De depressão Ansiedade E uso de drogas E risco de suicídio Nas pessoas LGBT Obesidade Uso de álcool E tabagismo Nas mulheres cis lésbicas São questões Principalmente obesidade E tabagismo São que Complicam a pessoa Em relação a COVID-19 Que a gente sabe Que é uma doença Por um vírus Que é trombótico Ou seja, ele produz E aumenta a chance Da pessoa Fazer trombos Fazer coágulos Dentro do sangue E esses coágulos Fazerem embolias E as pessoas Morrindo por embolia Têm tido AVC Por embolia Então Pensando nas características Sanguíneas Dos efeitos da COVID-19 A obesidade E o tabagismo Agem De maneiras ruins O tabagismo Ele também aumenta A chance da pessoa Ter Trombos E ter problemas Sanguíneos De coagulação E a obesidade Dependendo da obesidade Reduz a capacidade Pulmonar A gente tem percebido Pessoas obesas Com mais complicação Pela COVID-19 Por conta Do suporte respiratório Porque a obesidade Pode dificultar A pessoa De respirar também Asma Pasmem Eu sei Como assim? Asma? Asma é mais frequente Em LGBT A gente tem 1,5 vezes mais risco Das pessoas lésbicas Gays e bissexuais Tem asma Do que em comparação Com pessoas héteras E asma É uma questão De risco Para a COVID-19 Então Mais um ponto A introdução A pandemia O tabagismo Eu já falei também Que acontece Nas lésbicas É mais frequente Duas vezes mais chances Em bissexuais Sedentarismo É para todo mundo Tanto LGBT Como hétero Todo mundo Ficou mais sedentário Fazer menos exercícios físicos Isso De todo mundo Conseguir Ter uma vida Completamente regrada A gente não é verdade As pessoas estão Desregradas Na pandemia A doença cardiovascular Também Pessoas LGBT Tem duas vezes mais risco E a doença cardiovascular Também É uma questão Para a COVID-19 E eu falei Da hormônio Mulheres trans Usam Estradiol Estrógeno Que é um hormônio Que também Aumenta O efeito trombótico Quando elas estão Em acompanhamento Esse exercício Ele é controlado Porque você tem Você vê o resultado Do exame E você tem Aí Como saber Se isso está Em risco ou não Mas As pessoas perderam Um tanto de acesso Ao hormônio Então elas voltaram A se hormonizar Sozinhas E aí Na hormonização Sozinha Pegou a COVID-19 Maior risco De trombose Maior risco De embolias Tá Sabia disso tudo Luiz Interessante Né É A gente pode discutir Daqui a pouquinho Isso Pode ser amigo Vamos pra frente Ó As pessoas trans É um grupo Vulnerabilizado De várias iniquidades As partes sociais E de política de saúde E aí Pra prevenir Superlotação Do sistema de saúde Devido aos casos De COVID-19 A maioria dos hospitais Cancelou Ou atrasou Procedimentos Eletivos Então as pessoas Têm tido mais dificuldade Pra acessar Hormônio em cirurgias Tá Mulheres trans Podem também Ter efeitos adversos Pós-vaginoplastia Vaginoplastia É a cirurgia Que é feita Pra fazer uma neovagina Tá E aí Algumas pessoas Precisam Passar E acompanhar Porque elas Têm lesões Fístolas Prolapso vaginal Distúrbios Assoado pélvico Isso tudo São complicações Que podem acontecer Na cirurgia Tá E elas precisam De acompanhamento Elas podem ter ficado Sem acompanhamento Agora Na pandemia Ok Um outro ponto Que esse estudo Aqui ó Chinês Levantou Achei bem interessante Foi publicado agora Dia 20 de maio E em saúde mental Especificamente Das pessoas LGB Gente Quais são as disparidades Ó Já falei Homens LGB E jovens LGB Tem maior risco Para depressão Serão tentativa de suicídio Isso piorou Na pandemia As substâncias Maconha, álcool E opióides Nas lésbicas Exas, IMD LSD Cocaína Poppers E opióides Pra gays e bissexuais Tem um amigo Não sei se você tá aí assistindo Ele tava falando com ele ontem E ele me contou Que ele Ele foi no hospital Porque ele achou Que ele tava com covid Ele foi no pronto-socorro E aí Porque ele dessaturou Ele fez um Foi lá Tava com uma queixa De falta de ar Achou que tava com covid E tava com a saturação Baixa Poram lá Foram me investigar E tal Aí ele comentou Eu usei Poppers Opa O Poppers Ele também interfere Na metemoglobina Interfere E pode Reduzir a saturação Então a pessoa Que usa Poppers Gente Com frequência Gente Não usem Poppers Nessa pandemia Porque Poppers Com covid-19 Vai dar muito problema Tá O que que é Poppers Poppers é um inalante Tá É um nitrito Ou nitrato Agora eu não lembro Que produz meuforia E dá um relaxamento Da musculatura anal Poppers Gente A gente precisa Tomar cuidado Porque ele Interfere aí Em questões Bem importantes Tá Ele dá cianose Dá uns efeitos Bem ruins Transtornos alimentares Gente Já é um Pessoas LGBT Tem maior risco Para transtornos alimentares Homens homossexuais Tem maior risco Anorexia Bulimia Vigorecia E ortorexia O que que é isso? A anorexia É uma É a pessoa Que começa a achar Que tá muito gorda E quer fazer dieta E restringe a alimentação E aí ela É Tem uma distorção de imagem Ou seja Ela tá magra Tá bem magra Mas continua se achando gorda Querendo emagrecer Com muito medo de engordar Tá Na bulimia A pessoa tem atos compulsivos Alimentares E depois muito purgação Né A pessoa vai vomitar Vai Fazer atividade física Intensa Vai usar Lachantes Tá E vigorexia São pessoas que precisam Ir na academia Todo dia Toda hora E vão ficar horas Na academia E que vão reclamar Que não estão com quatro gomos De musculatura Estão só com três E perdem E tem uma perda funcional Por conta disso É uma preocupação Exagerada No corpo Tá E são pessoas Que também vão ficando Com o corpo Até um pouco Deformado Porque perdem A referência E tem uma distorção De Também Tá E na ortorexia Você tem Pessoas que vão Colocar a alimentação De uma maneira Tão regrada Mas tão regrada Que ela precisa contar A quantidade de zinco De cobalto De fósforo De cálcio Uma alimentação Completamente Balancial Tá Um terço Dos jovens LGBT Tem comportamento Alimentar prejudicial Como jejum Por mais de 24 horas Uso de pílulas dietéticas Relaxantes E prática de vó Isso aqui Gente Na pandemia Piorou Por quê? Então Gente que tem Problemas com a sua autoimagem Pioraram Problemas com a sua autoimagem Porque agora Não conseguem parar De olhar para o espelho E de cuidar Da alimentação Ou Descuidar Da alimentação Pessoas da LGB Tem duas Serem expostas A experiências traumáticas E aí o risco De TEPT Que é o estresse Pós-traumático Em comparação Com as pessoas É Falando especificamente De suicídio e homofobia 47% de gays Relatam sobre a homofobia De membros da família Como é que esses gays Estão Nesta pandemia Vivendo com a família Os adolescentes Principalmente Homem LGB Tem risco Duas a quatro Vezes maior De ideação suicida E adolescentes Tem risco Sete vezes maior De tentar suicídio Do que héteros Ou seja Esse estudo aqui Mostrou que 40% Dos gays Planejaram suicídio E 29% Dos que planejaram Tentaram suicídio 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 É uma questão Que na pandemia A gente fica Com um pouco menos De preocupação Porque suicídio Também envolve A pessoa Estar Se ver Sozinha E o problema Agora É a pessoa Não conseguir Se ver Sozinha Então Em relação Em relação A suicídio A gente não Tem observado Um aumento Dos casos De suicídio Mas a gente Tem observado Um aumento De casos De depressão E das pessoas Trans Travestis Não binárias Tem esses múltiplos Fatores de risco Que eu falei Para a humanidade Psiquiátrica Que é estigma Violência Abandona Recuso escolar Menor acesso A saúde Existe esse impacto Do sofrimento Psicológico Veja A população trans Refere Um sofrimento Psicológico Um dia a dia De moderada A alta 64% Refere Isso daí Contra 34% Da população Geral Quando você vai Comparar Depressão A ansiedade A população trans Já tem Muito mais 49% Das mulheres Trans Referem Depressão 33% Dos homens E mulheres Trans Têm ansiedade 41% De adolescentes Adultos Jovens Da Nova Zelândia Têm depressão Contra 12% Da população Geral Suicídio Ao longo Da vida Ideação Que é você Imaginar Ou você Ter uma ideia De suicídio Pensar Em suicídio 82% Das pessoas Trans Vão Pensar Em suicídio Tá 40% Vão Tentar Suicídio Mas é muito ruim Esses dados Que vocês estavam passando Estou ficando Deprimido Calma Uma coisa é a gente Saber os dados Outra coisa É você que está assistindo Você que é trans Você não precisa Estar aqui dentro A gente vai dar Saídas Para você Saídas Em que você Vai poder Aumentar A tua conectividade Comunitária Aumentar O teu orgulho E saída Essa estatística É o que a gente Quer como psiquiatra Como profissional De saúde Como agente Que está aí Cuidando De populações Vulnerabilizadas Tá bom Olha só Quando a pessoa Tenta suicídio Ela vai acessar Serviços de saúde 40% Só Das pessoas trans Tem acesso Ao serviço Depois da tentativa Contra 60% Da população geral A gente está falando De menos acesso A saúde Por questões Que acontecem Na saúde Que fazem Com que Não tem acesso A idade Da primeira tentativa Também é importante 34% Tenta antes Dos 14 anos Por quê? Porque é quando Acontece a puberdade Porque é quando O adolescente Está muito vulnerabilizado Já por ser Adolescente Por ter Uma imaturidade Cerebral Uma imaturidade Para lidar Com as coisas E por estar Vivendo Numa sociedade Transfóbica Outros problemas O uso de álcool Tabaco e drogas Os transtornos alimentares A gente vê Muita anorexia Em mulheres trans Tem piorado Na pandemia E obesidade Em homens trans Isso aqui não tem piorado Por quê? Muitos homens trans Eles começam a engordar Consciente ou inconscientemente Para ganhar passabilidade O que significa isso? Homens trans Tem um tórax Tem os peitos E não querem mostrar Esses peitos Porque isso Muitas vezes Torna Eles menos As pessoas Ficam identificando Que elas são trans E aí Muitos engordam Porque os homens Cis Quando engordam Eles tem mamas E aí o homem trans Quando engorda Vai ter mama também Então fica uma A mama fica menos evidente No corpo Tá? E automutilação Olha o impacto Da família Gente Quando você tem apoio Da família Está associado a menos Sintomas depressivos Maior satisfação Com a vida Uma percepção Menor do fardo Por ser trans E pessoas Trans Cujas famílias Não eram suportivas Tiveram mais que o dobro Da tentativa de suicídio Do que as famílias suportivas O sofrimento psicológico É 40% menor Com as pessoas Apoiadas pela família Então gente Na pandemia O fundamental É a gente trabalhar Essa família E a gente consegue Porque agora Com teleconsulta Com internet A gente arranja um jeito De colocar todo mundo Na telinha E conversar Com a família toda Claro Tomando cuidado Para que Aquele adolescente Se ele tivesse Sofrido violência Eu vou falar É uma outra questão Mas se não é Uma violência É um desrespeito Não é uma violência física E dá para conversar Com a família A gente tem que Dar suporte Para essa família Para que a família Dê suporte Para essa pessoa O sofrimento psicológico Ele reduz Com mais tempo De transição Nas pessoas trans também Então basicamente Como que a gente Acompanha a saúde mental Na vida adulta Das pessoas trans É tratar As concorrentes Psiquiátricas Depressão Ansiedade E diminuir As barreiras Da certa saúde Na adolescência Trabalhar Esse fortalecimento Da rede de apoio Isso aqui Ficou bem difícil Na pandemia Trabalhar A vida escolar Trabalhar Também bloqueio Puberal Porque o puberal Pausou por enquanto A gente está Retomando O bloqueio Puberal Em São Paulo E na infância E na infância Psicoeducação Intervenção familiar Prevenção A gente vai prevenir Questões de saúde Que podem acontecer Quando a família Não aceita Violência doméstica É um ponto importante Na pandemia O que acontece Em relação As pessoas LGBT Primeiro Sair do armário A força Como forma De chantagem Pessoas que Fazem os outros Sair da mara Força Pessoas que Não respeitam Identidade de gênero E orientação sexual E alguns fatores Exclusivos Na população trans A obrigação De se conformar Com a apresentação De gênero Não desejada Ou parar De procurar Transição de gênero Uma pressão De permanecer No relacionamento Por escutar Que ninguém Namoraria A pessoa trans Ter hormônios Próteses E roupas Escondidas Ou destruídas Ok? Eu vou falar agora Para a gente terminar De algumas vivências Relacionadas Ao envelhecimento LGBT E relações Com a pandemia Também E a gente abre Para perguntas Vamos lá Já estou no meu Quarto final Da aula Algumas particularidades Do idoso Primeiro tem questões De saúde física E mental O idoso Já tem mais vulnerabilidades Tanto da saúde física Como da saúde mental Existem maiores Barreiras No acesso à saúde Do idoso E tem uma maior Prevalência De depressão E substâncias Por estigma Por preconceito Pelo estresse De minoria E pelo isolamento Tem maior Morbemortalidade Em relação Ao idoso Hétero Cis E maior Incapacidade Autorreferida Em relação Ao idoso Hétero Cis Os idosos LGBT Na pandemia É uma população Geral Que vai recorrer À família Geralmente A população Recorre À família Nos momentos De crise Os LGBTs Tem um histórico Maior De problemas De relacionamento De rompimentos Familiares Dois terços Da população LGBT Idosa Vive sozinha Contra um terço Da população Cis Hétero LGBTs Casam menos E tem menos Filhos Quatro vezes Menos chances De terem filhos Em relação Ao cis Hétero E Opa Existe uma necessidade De institucionalização Muitas vezes E aí Quando acontece A institucionalização E o cuidado De outras pessoas E terceiro O idoso Se vê obrigado A voltar ao armário Se vê com medo De ter os seus direitos Violados O idoso Dentro de uma instituição É um idoso mais Conversar com os outros idosos As pessoas idosas Hoje Pessoas mais de 60 anos Vivenciaram Por muito tempo Na sua infância Na sua adolescência Questões que hoje As crianças e adolescentes Não vivenciam Porque a gente tem Muito mais representatividade Muito mais Visibilidade Da população LGBT Mas os idosos Não tiveram isso E eles aprenderam A ficar mais tempo No armário Então eles voltam Para o armário Quando estão Dentro da instituição E os idosos Cis hétero Recorreria à família E sim Os idosos Precisam de ajuda Da família Principalmente Na pandemia Que atinge E tem matado Mais pessoas idosas A maior parte Da população LGBT Recorreria aos amigos Então os idosos LGBT Não recorrem Tanto à família Recorrem 3,5 vezes Mais propensa A estar em papel De cuidador De um amigo Do que a população Cis hétero Na pandemia Isso tem acontecido Com uma questão Tanto complexa Porque os idosos Ao se cuidarem Eles podem também Se expor 34% de LGBTs americanos Esconderia a sua identidade Sexualidade de gênero Se tivesse que morar Na casa de repórter Com membros da família Escolhida Que são os amigos Por medo E por isolamento E o idoso Se vê submetido A família biológica Que muitas vezes É difícil Que não aceita E que vai forçar O idoso A voltar Para o armário Inclusive Pessoas trans A destransicionar Com bastante cuidado Numa nota positiva Qualidade de vida Em relação ao domínio social Em homens e mulheres homossexuais Em comparação a héteros Idosos Existe uma maior resiliência E capacidade de adaptação A gente vê eles falando assim Ser mais resiliente Para enfrentar Esse momento da vida Tá bom O que a gente faz Como profissional de saúde O que a gente deve fazer Na pandemia Para tentar reduzir As vulnerabilidades Da população LGBT Esse acompanhamento remoto Online Importante Teleconsulta A gente tem agora Teleconsulta Podemos fazer atendimento Construir grupos De trabalho técnico Online A experiência do Luiz Valério Eu vou querer escutar Ele tem falado Dessa construção De grupos de trabalho técnico Tá bom A garantia de fornecimento De medicamentos A manutenção Do atendimento Saúde mental Perdão O aumento Da conectividade comunitária Tentar Conversar Com os movimentos Para eles Estipularem E tentarem fomentar Como é que você faz Para saber que a gente Visto na internet As pessoas estão dentro De bolhas E como que ela faz Para sair da bolha dela Para entrar numa outra E tem os centros de combate Homotransfobia No caso de violência Que vai promover Educação Direito e proteção Tem o aplicativo Direitos Humanos Brasil Tem Centrado de Atendimento Saber que homotransfobia É crime Tá A gente tem É um crime de racismo E aqui O isolamento social Não aceita a violência LGBT e foca Se você está sofrendo Algum tipo de violência Não se calhe Então assim O isolamento Não é voltar Para o armário Não é voltar Para condições Anteriores A todas as conquistas A gente está É interessante Que a gente está Num momento O ano passado Foram 50 anos Do Stonewall Que foi uma revolta Em que as pessoas Ficavam dentro de guetos E foram para as ruas E tomaram as ruas E a partir de então Nasceu o movimento gay Nasceu o movimento LGBT E aqui no mundo Lá nos Estados Unidos Isso aumentou E abriu Para o resto do mundo Também Foi conhecida Como a revolta Que foram as ruas A gente está Num mês do orgulho Num mês Em que a gente retoma A questão da revolta E precisando Não tomar as ruas Cuidar Das pessoas Mais vulneráveis A gente precisa Então A parada LGBT Não aconteceu Nas ruas Ela Eu tenho certeza Que ela vai E acontecer Em algum momento Sempre acontece Mas a gente Por respeito Não foi para as ruas Para proteger As pessoas vulnerabilizadas E olha Em São Paulo Tem a defensoria pública E os atendimentos Estão sendo realizados Aqui por e-mail Também Tem o WhatsApp Do Núcleo de Discriminação E gratuitamente Telefone Eu vou deixar Essa apresentação Para vocês Vocês vão ter Esses dados Tudo bem E para terminar Saber Eu vou deixar um vídeo Que eu acho Que para a pandemia É interessante Ele fala um tanto De estresse De minorias E como é que a gente Faz aí Para lidar Tá bom Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele fala assim no vídeo, né? Eu vou terminar com uma frase e vou voltar um pouco para esse vídeo, porque a pandemia fez a gente não poder mais encostar nas pessoas. A gente não pode mais abraçar, a gente pode mais dar as mãos. Mas a pandemia vai acabar e a gente vai voltar a dar as mãos. E aí, quando a gente voltar, pessoas LGBT, é para dar as mãos, é para não soltar, não, tá? É para segurar. Quando ficar com vontade de soltar, segura forte. Lembra que o amor não é tudo na vida, mas sem amor, nada na vida é tudo. Gente, obrigado. Obrigado aí pela atenção. Vou fechar a minha webcam e vou fechar o compartilhamento de tela. Prontinho. Luiz. Gratidão, amigo. Foi lindo. Você sabe o quanto eu sou teu fã, né? O quanto eu admiro, acompanho teu trabalho, né? Nesse lugar, né? E aí, pessoal, está aqui, show! Parabéns, aplausos. Está aqui no link aqui, vários agradecimentos. E teve algumas perguntas no decorrer da tua apresentação. Uma das perguntas foi a disponibilização do material, né? Se esse material pode ficar disponível. Deixa eu falar uma coisa. Ó, eu estou vendo pessoas que eu acredito que eu conheço que estavam aí. Que é a André Amorim. Eu queria agradecer a André Amorim. A gente, a André Amorim é uma pessoa sensacional. Trabalha comigo na disciplina de saúde LGBTI aqui numa universidade particular. Não quero fazer propaganda porque ela não foi muito legal com 400 pessoas que ela mandou embora, né? Mas eu queria agradecer a André Amorim por estar aí. E também agradecer a Cassia Nonato. Linda, a Cassia Nonato, que eu conheço também. Eu acho que as outras pessoas podem ser que eu conheça, mas desculpem pelos nomes aí. Queria agradecer vocês. Fala aí, Luiz. Maravilhoso. E aí, assim, o sistema já passava só para a deitação, depois, e fica disponível. A outra informação é onde você achou os dados que trouxe sobre mortalidade, né? Onde a gente tem dados? Sim. Dados sobre morte e mortalidade? Isso. Ou aqueles dados de doença cardiovascular, de nada, tudo mais. É os dados em relação às mortes de travestis transexuais no Brasil, Saulo. Ah, esses dados são da ANCRA, Associação Nacional de Transsexuais. Nós não temos dados oficiais do governo. Eu não vou explicar o porquê, porque eu acho que é bem óbvio porque não temos dados oficiais do governo. Um governo que invisibiliza essa questão, né? Então, a gente não está com um governo que se presta olhar para populações vulnerabilizadas. Na verdade, eles criaram essa cultura do mimimi, né? Ah, isso é mimimi. Gente, mimimi é a dor do outro. É isso. É verdade. Você entrou num ponto onde eu deixei marcado aqui, que era como a gente ainda não tem em algumas fichas de notificação a completitude do quesito de idade de gênero e oriental sexual. Isso é uma luta das coordenações de saúde LGBT, dos movimentos de saúde LGBT. Inclusive, nesse momento de pandemia, a gente está com uma discussão interna aqui na Secretaria de, no formo em SUS, estar incluindo quesito de idade de gênero e oriental sexual. E nos lugares que a gente tem com uma ficha de violência autoprovocada, os profissionais não preenchem. Então, é um trabalho também que a gente tem feito de formação para elevação e completitude desse preenchimento. A professora Betinha é uma maravilhosa aqui de Pernambuco e ela tem um trabalho muito forte na universidade aqui privada também e ela sempre convida a gente a participar de seminários dela. Ela fez algumas falas aqui e você também está acompanhando o chat, mas uma coisa que ela colocou e aí eu queria que você também trouxesse um pouco sobre isso, como você percebe e aí ela coloca também do lugar dela esse preconceito que é posto para o profissional também que se dedica a trabalhar as questões voltando para a população LGBT. e a outra foi uma professora que trouxe que é importante eu vou me entender eu tenho pouca atenção aí. Como que eu percebo aquele profissional de saúde que tem preconceito em lidar com saúde LGBT é isso? Não. Quando o profissional no caso nós, você e eu e aí ela coloca ela, professora Betinha de que ela percebe que os colegas de profissão desenvolvem mais preconceito para com os profissionais que decidem trabalhar a saúde LGBT? Eu acho que eu não percebo preconceito em relação a mim na verdade o contrário pode ser que eu seja branco ou um pouco mais normativo mas na verdade as pessoas têm percebido a importância de saber sobre saúde LGBT na verdade não é é o contrário é as pessoas elas chegam querendo entender o que vocês estão falando sobre saúde LGBT porque existem muitos preconceitos relacionados a isso quando a gente fala de saúde LGBT pelo menos quando eu fiz faculdade de medicina da música eu perguntava lá na faculdade gente e as questões de saúde das pessoas gays os professores falavam gente gay é tudo igual por que você quer discriminar por que você quer discriminar o gay a lésbica e separar essa população gente a gente trata todo mundo igual só que quando o conceito de equidade entende que existem diferenças na saúde específicas como eu falei algumas disparidades iniquidades na saúde você começa a perceber que peraí existem desfechos em saúde diferentes na população LGBT bem diferentes quando você pensa por exemplo até que a saúde e a medicina são heterossisnormativas então elas são amparadas e ancoradas dentro de um sistema de conhecimento que vem de um padrão heterossexual e cisnormativo a gente não tem nada sobre saúde sexual anal na faculdade de medicina não é uma questão só dos gays é uma questão de todo mundo das pessoas LGBT e heterossexuais porque afinal todo mundo tem bem democrático mas como é que você cuida de sexo anal fica como se não fosse do médico como se o médico não precisasse cuidar do ânus porque a pessoa está resolvendo fazer uma coisa que não era para ter feito então isso tem um padrão tem uma cultura que está por trás e aí a gente começa a falar de saúde e práticas de sexo anal o que o médico tem que apontar cuidados com a chuca cuidados com o deslubrificante com o uso de anestésicos locais e tem um monte de coisa gente quem tiver mais interesse estiver curioso comprem o livro deem uma olhada o Luiz Valério escreveu a Andréia Morim escreveu todo mundo que eu conheço o Danilo não escreveu mas deveria ter escrito está todo mundo o título do livro está aí saúde LGBTI práticas de cuidado transdisciplinar a gente está isso já é propaganda do livro isso já é propaganda do livro eu achei muito interessante Saulo e aí a gente também tem aqui nesse momento virtual pessoas LGBTs e o uso do pop e assim eu não tinha associado esse lugar de muitos homens gays utilizam se você pudesse também trazer um pouco votar um pouco sobre essa questão é importante essa associação de auto e outras drogas nessa cultura LGBT um pouco sobre isso e aí o Danilo também tem algumas outras perguntas aqui mas eu queria antes você quer ir por parte? talvez o Saulo não sinta essa discriminação por ser psiquiatra talvez haja uma discriminação para quem está na atenção primária eu concordo Andréa mas pensa que psiquiatras já sofrem discriminação por serem psiquiatras a gente na verdade dentro da psiquiatria já sofre uma certa discriminação por dizerem que a gente não é médico inclusive eu acho que eu já estou um pouco acostumado com discriminações então a gente mais uma que entra não tem problema para a pergunta do Luiz o Luiz falou ela fala um pouquinho mais de poppers do uso de drogas gente a questão das drogas o principal na droga está na relação da pessoa com a droga a gente não demoniza a droga a droga é uma substância é uma substância que em algumas pessoas provoca alguma coisa boa e em outras pessoas provoca algo ruim tudo depende da relação de como que se dá esse contato entre a substância e a pessoa e a maior parte das drogas são muito ciumentas então as drogas elas começam a querer tudo para elas a pessoa toda para elas só e o que faz a gente tratar fazer a pessoa não ficar nessa relação patológica nessa relação de ciúmes intenso com a substância a conectividade social as pessoas e a pandemia reduziu um pouco disso então as pessoas estão mais vulnerabilizadas às drogas porque elas estão com menos convívio e estão precisando se ver mais sozinhas e aí a droga fica bem mais ciumenta fez sentido o que eu disse fez sim eu queria só trazer um pouco também o relato de outras profissionais eu não sei se eu consegui entregar para você como o Betinha trouxe eu queria trazer isso é real você que você não sinta isso mas muitos dos profissionais que decidem trabalhar com saúde LGBT sofrem sim preconceito por estarem discutindo essas temáticas uma amiga eu acho que uma colega sua André colocou aí esse lugar da experiência dela enquanto também médica psiquiatra que sofre esse processo de discriminação a própria André é médica de família e ela é uma médica com população indígena e população de rua então ela também traz esse recorte e eu pedi para ela escrever no livro sobre isso sobre indígenas LGBT e esse recorte a vulnerabilidade interseccionalidade com situação de rua e o que acontece quando a pessoa LGBT vai para a rua eu não falei nada de situação de rua nessa aula porque gente essa aula dá para ficar bastante grande mas pensem nas pessoas em situação de rua durante a pandemia e na quantidade de vulnerabilidade pessoas LGBT na rua tem mais vulnerabilidade ainda então você começa a falar de uma somatória de vulnerabilidades e pelos desfechos de saúde serem cada vez piores algo importante para ser falado que a Andrea me cobra que eu esqueço de falar das interseccionalidades todas Andrea beijo para você eu tenho uma vez aqui já convido a Andrea se ela quiser junto com você participar não posso não ver de junho de julho de agosto de uma web aula sobre esse lugar da população de rua LGBT então fique à vontade Andrea pegue o meu contato e a gente tem discutido isso aqui muito na saúde mental e a gente foi cobrado inclusive ontem sobre essa questão Danilo tem algumas perguntas para fazer para você e para mim também então boa tarde minha gente boa tarde saudades viu saudades Danilo olha então na verdade é um comentário que a gente estava observando aqui que aí e tem duas perguntas para Luiz também que eu não vou fazer que ele responda mas eu vou perguntar a ele uma em relação a como é que você vê essa relação da educação e saúde nesse processo de cuidado enquanto profissional o quanto que você acha isso importante como é que isso poderia se dar o quanto que eu acho importante no processo de saúde pergunta de novo Danilo está escutando deu uma cortada eu perdi metade da fala dele qual que é a pergunta o que é que você acha desse processo da relação da saúde e educação nesse processo de cuidado é fundamental é fundamental Danilo a gente lá no Antigos a gente trabalha com as escolas porque é no ambiente escolar em que muitas dessas violências começam principalmente crianças trans e adolescentes então conectar a saúde e educação nesse processo é fundamental é gente quando a gente fala de educação as pessoas entram numa polvorosa e ficam vamos lá pro kit gay de novo e tudo mais porque veja saúde e LGBT é usado a pauta LGBT é usada como massa de manobra faz as pessoas ficarem com medo uma das coisas que as pessoas ficam com medo é pessoas LGBT viram LGBTs via sei lá influência do outro LGBT então você tem contato com LGBT ou você viu algum LGBT fazendo LGBT existe pronto a pessoa vai ser influenciada pelo LGBT isso não existe só que isso continua esse discurso mantém na escola falar falar de orientação sexual na escola significa falar de gênero para crianças que estão vivendo questões de identidade de gênero desde os seus três anos de idade elas já sabem se elas são meninos e as questões de gênero que estão aí para isso falar de gênero para crianças e quando crianças sabem tem estudo que mostra criança com quatro cinco, seis anos de idade e que tem pais trans não tem não vivem trans não vivem trans não vivem trans ser trans então assim por que falar sobre faria para as crianças ficarem confusas em relação ao seu gênero isso não acontece gente trabalhar orientação sexual com adolescente quando você tem e poder trabalhar a possibilidade de diversidades de orientação sexual dentro da escola é fundamental para você reduzir bullying para aumentar a inclusão e todo mundo ganha nesse sentido todos veja em relação a tem estudo que mostra inclusive quando você fala de sexualidade para adolescente ao cônjuge se pensa os adolescentes retardam a primeira vez adolescentes que foram expostos à educação sexual na escola tiveram algum contato com a educação sexual tem a sua primeira relação sexual mais tarde do que adolescentes que não tiveram contato com nada de educação sexual as pessoas acham que se falar de sexo faz o adolescente querer transar você vai citar essas pessoas é o contrário gente falar de sexo falar de educação sexual brocha os adolescentes e não é brochar assim ficar falando de ST é tirar as dúvidas é tirar esse tabu é tirar é não deixar no segredo porque aí fica no segredo os adolescentes ficam curiosos e aumenta as chances deles se envolverem na atividade sexual não estou falando que não devam se envolver mas é que a gente sempre diz que o momento o melhor momento para o adolescente uma pessoa experimentar a vida sexual é quando ela já está empoderada o suficiente para poder entrar na relação sexual como sujeito e não como objeto na relação a pessoa entra como sujeito no sentido de poder falar olha põe camisinha aí está doendo troca de posição para que eu não estou querendo mais se ela não consegue fazer isso ela não está preparada para fazer sexo porque sexo significa isso conhecer os seus limites então a gente fala assim o adolescente que consegue fazer isso está preparado para transar está tudo bem o adolescente ok o adolescente o adulto que não sabe fazer isso não está preparado crianças não de qualquer jeito a gente não está falando de criança aqui quando a gente fala de sexo apesar de muita gente achar que se envolve em crianças tudo bem? então fundamental respondendo massa massa tem umas duas perguntas aqui mas é mais direcionada para o Luiz enquanto articulação da política estadual aqui de Pernambuco mas caso você tenha alguma experiência que tenha sido realizada em nível em São Paulo você também pode comentar está certo Saulo? então a primeira pergunta é para Luiz como é que a saúde do Saulo tem se comportado em relação ao colher e ao cuidado a população LGBT aqui no estado de Pernambuco e aí já vou emendar para a próxima como é que tem sido pensado essa continuidade do cuidado a essa população diante da pandemia do coronavírus o bom é que o Danilo pergunta e já trabalha comigo a gente já vai dar a pergunta e a resposta eu estava vendo aqui sua apresentação Saulo e teve uma coisa muito importante que você colocou nela em relação às meninas trans na continuidade do acompanhamento do processo hormonal e a gente aqui em Pernambuco a gente conseguiu dialogar o tempo inteiro com os profissionais os gestores municipais de saúde LGBT com os gestores dos serviços LGBTs e com alguns gestores que discutem atenção básica em alguns lugares aqui do estado para que os serviços não parassem de atender lógico que respeitando a ideia dos decretos sanitários de isolamento e a gente compreendeu a questão do atendimento remoto e aí a gente construiu um grupo de trabalho online que era composto por alguns órgãos aqui da Secretaria de Saúde mas também por outras áreas afins como a área da assistência a área da proteção do direito então a gente teve o gestor da educação presente nesse grupo de trabalho ali a gente fez um organograma no tempo de pandemia a gente discutiu trabalho remoto a entrega dos medicamentos a garantia de renovação de receitas né a gente teve municípios e serviços que contactou as suas usuárias e usuárias para um trabalho de psicologia online e também a gente ofereceu e oferece o Acolicex também que é dentro da saúde mental né um espaço da saúde mental que tem também discutido esse lugar do acolhimento e a gente tá com esse grupo também pensando esse pós-pandemia né porque aí você que não possam psiquiatria sabe como vai ficar essa saúde mental depois desse processo com a questão do desemprego né de maior violência da insegurança e do medo de voltar a essa ideia né porque esse Covid ele trouxe muita morbidade a morbidez pra nossa vida né como é quem vai morrer quem vai morrer eu tive Covid fiquei 23 dias doente você acompanha esse diálogo né esse lugar do medo de morrer do medo de contaminar do medo de perder as pessoas que a gente ama deixa sequelas nas pessoas então pensar esse pós-Covid enquanto profissional coordenador de saúde LGBT é discutir a interlocução e a articulação a gente precisa articular com a Secretaria da Educação Secretaria de Desenvolvimento de Saúde da Criança e Juventude e articular internamente na Secretaria com a vigilância com o planejamento com o financeiro com a saúde da mulher saúde do homem tá aqui na live a nossa diretora Maíra Ramos tá aqui na live Martinha né o pessoal da saúde da criança do adolescente da saúde da mulher então o pessoal da atenção primária tá aqui pra gente na nossa conversa o pessoal discute assistência à saúde então pensar essa volta ao cuidado é pensar a articulação eu sempre digo né Saúl que o que salva o indivíduo é a rede de articulação que ele tem isso isso vai desde da discussão da gestão como uma questão individual uma pessoa que mais se comunica ela tem mais possibilidade e acessar os processos então em resposta que o Danilo traz é a organização da rede é pensar novos parceiros a gente tem aqui Betinha né a gente tem aqui a própria André que já dispõe de você no seu e-mail e sem ampliação né a gente tem você aí em São Paulo que fortalece os nossos laços de conhecimento né as dúvidas que eu tenho remeto a você então é essa rede de cuidado que precisa ser colocada em prática né e digo mais Luiz eu queria dizer assim que vocês são pioneiros né pioneiros no sentido dessa articulação e de uma organização de uma política de saúde LGBT são o primeiro estado né até uma uma política uma coordenação então são pioneiros aqui a gente tem muito a aprender com vocês dentro do Antigos a gente vai começar um trabalho também de articulação de rede chama Transus que sou eu que estou coordenando e a gente vai começar a fazer algumas atividades algumas lives e conversas online também para falar de crianças e adolescentes extra antigos né para a gente poder trabalhar aí para como é que faz e passar um pouco da nossa expertise para as pessoas poderem lidar então a gente vai conversar e vai articular sim Luiz tem interesse tá Saulo eu acho importante que também nesse momento eu acho que a gente tem desenvolvido estratégias bem legais né durante esse período de pandemia porque é um momento de uma coisa nova né que surgiu para a gente do nada de repente que a gente começou a aprender com esse processo e eu acho que também a coordenação de saúde LGBT do estado de Pernambuco ele tem feito um papel muito importante na produção de conhecimento diante dessas articulações né é uma coisa que a gente vem também discutindo da necessidade que a gente tem de escrever as nossas experiências para publicizar isso para tentar ajudar as outras pessoas né de forma como a gente tem demonstrado que esse cuidado ele é possível também em situações como essa né e eu acho que que isso é bem interessante eu acho que a gente já tem feito esse trabalho a gente está escrevendo um capítulo de um livro né para ser publicado em uma revista e eu espero que em breve a gente possa mandar para você também para você ler a gente a gente a gente só quer ampliar né a Maíra colocou aqui Maíra ou Maíra não sei como que fala o seu nome maravilhosa é Maíra Maíra mesmo então a Maíra falou vamos descentralizar gente a gente está com uma ideia no Antigos e sim porque a gente entende que a criança e o adolescente mais vulnerabilizado é aquela criança que os pais não trazem aquela criança trans que está lá sofrendo violência levando porrada da família porque dentro do ambulatório os pais levam a criança então esses pais que levam a criança já são pais que são sensibilizados para a questão né então assim tem que ser na atenção primária com a gente com o Estado de Saúde chegando lá na porta e vem identificando a demanda existe uma criança aí com questões de gênero existe um adolescente com questões de gênero sofrendo violência e a gente tem que fazer alguma coisa então a ideia é sim a gente descentralizar para poder ampliar e capacitar a própria estratégia de saúde da família e poder acompanhar crianças e adolescentes LGBTs gente LGBTs não aparecem aos 18 anos para vivências infantis escolares e vivências da adolescência né e são vivências muito solitárias e de sofrimento a gente quer a gente quer como Estado como governo como profissional de saúde como auto-físico como a gente quer poder olhar para essas vivências e fazer com que elas não sejam assim traumáticas sabe depois aí perguntar outra coisa eu acho que a gente precisa encerrar eu queria primeiro te agradecer tu sabes o quanto eu te admiro né o quanto a gente está junto nessa parceria queria também aqui agradecer ao movimento social que esteve presente aqui com a gente né eu vi algumas pessoas aqui vi Marconi do Leão do Norte vi Lilian aqui da Motrans vi as pessoas da Natrap meu querido amigo Emerson de Lutas e Cores de Caruaru vi o pessoal da Rede Rede de Interiores então a gente tem uma presença bacana aqui dos movimentos sociais né eu quero agradecer também a Secretaria Estadual de Saúde né na pessoa do nosso secretário André Longo da minha secretária executiva Cristina Mota da minha diretora que está aqui Mayra Ramos dizer que a gente tem muita coisa a trilhar ainda e que a gente vem sim desenvolvendo um trabalho muito importante na Secretaria Estadual de Saúde que é sim ponto de referência para muitos lugares do Brasil né então a gente é conhecido como Leões do Norte né e a gente tem uma rádio aqui que é Pernambuco falando para o mundo é o slogan da rádio e é uma grande verdade a gente tem sim essa característica que a gente quer avançar que a gente quer é avançar nesse processo né então Danilo está aqui comigo mas Danilo também é coordenador de uma política municipal então a gente quer isso que a saúde LGBT ela consiga criar capilaridade que como você mesmo é que eu vou te falar e me emociono quando você fala é que a gente não se torna LGBT somente na vida adulta a gente tem as nossas vivências né a gente nasce LGBT né e a gente muitas vezes é excluído no processo da escola da comunidade na própria casa e a gente precisa de uma vez por todas incorporar a dinâmica de cuidar e acolher eu estava um dia conversando com uma amiga minha ela disse Luizinho você tem que discutir esse lugar do grande acolhimento com o mestrado doutorado é uma coisa que me marca muito e a gente tem discutido sempre e aí está aqui também a minha querida amiga Juliana Costa é uma pessoa maravilhosa Ju que dá sempre apoio à nossa coordenação foi uma pessoa que construiu essa política no estado é nossa secretária executiva do comitê de saúde LGBT eu quero também mandar um abraço para o conselho de direitos LGBT do estado de Pernambuco e dizer que a luta está só iniciando a gente precisa colocar no colo colocar na mente colocar nos braços nos pés e ir direto eu queria também fazer essa live e dizer que amanhã é aniversário da minha mãe e também antecipar os parabéns aos dois são pessoas também muito importantes na minha vida minhas irmãs que estão aqui na live eu acho que a gente é a nossa essência então eu sou filho dessa dessa mulher Maria das Gráticas do Valério e dessas irmãs então esse entorno também que me construiu que me constrói e o tempo inteiro eu estou discutindo com a minha comunidade também com a minha família e que é importante que a família também compreenda estude busque informações porque a gente já tem muitos artigos científicos colocados você está nessa empreitada a gente escreveu o capítulo do livro me sinto honrado e ter sido convidado por você para fazer parte desse capítulo e aí eu estou esperando ansioso que esse livro saia para que a gente possa publicizar e desenvolver mais conhecimentos Danilo? Saulo queria agradecer queria também deixar aqui um abraço a Secretaria Municipal de Saúde de Aguatão a qual também estou como coordenador da Política Municipal de Saúde LGBT e População Negra queria também deixar um abraço aqui a Paula Abreu que está aqui representando o grupo de estudos de Educação em Saúde e Vulnerabilidades Orientação Sexual e Identidade de Gênero nos diversos centros de cuidado de Enfermagem e Saúde Integral que faz parte do programa de pós-graduação em Enfermagem e Educação em Saúde da Universidade Federal de Pernambuco a qual também sou aluno que é orientado pelo professor Ednaldo Calvalcanti e dizer que eu sou muito feliz de estar compartilhando esse momento aqui com você aprendi muito eu acredito que os dados e as informações que você traz são muito enriquecedoras que vai nos ajudar sim a construir um cuidado mais atento a essas questões e mais pertinente muito obrigado viu Saulo eu que agradeço gente foi sensacional tomara que não sei se vocês vão editar de repente cortar as partes que a gente teve alguns problemas pode ser interessante preciso publicar para vocês poderem assistir uma ideia sim Saulo eu voltei e está ali estava com o chat então Saulo inclusive a gente recebeu várias perguntas sobre isso eu queria saber se a gente pode disponibilizar essa web no canal do Telesaúde é um canal que está hospedado no Youtube mas é especificamente do Nucleum então pronto aí a gente já consegue responder a várias pessoas aqui que perguntaram muito interessadas em indicar para outros profissionais e outras pessoas assistirem e eu vi também o comentário do professor Marcos ele é professor de disciplinas voltada para a temática LGBT e FI em universidades privadas e ele colocou ali que vai utilizar muito do que você trouxe hoje à tarde para a gente na disciplina que ele leciona então como o Mucleum Telesaúde aqui está representando a equipe de teleeducação a gratidão imensa por essa tarde maravilhosa que você nos proporcionou junto ao Luiz ao Banilo e representando também a diretoria aqui em Maíra que está no chat maravilhosos sempre aqui muito parceira com a gente e esperamos que a gente possa ter outros momentos com vocês a gente está com uma agenda muito legal com o Luiz ele vai estar divulgando posteriormente já tem uma próxima agenda que ele pode falar melhor mas como o Núcleo Telesaúde estou muito, muito feliz de a gente poder ter sido essa honra de te receber aqui gratidão tá, Saulo? Eu agradeço gente, um beijo para todo mundo aí tudo de bom Eu já queria aproveitar de novo Saulo te agradecer infinitamente dizer que segunda-feira quem está aqui ouvindo a gente já salva a data a gente vai ter Celca Valcante e ela vai estar trazendo o tema saúde mental intencionalidade e populações LGBTI em tempos de isolamento do Covid-19 Celca é uma maravilhosa é uma mulher trans psicóloga está no doutorado também em psicologia aí no Rio de Janeiro e contribuiu muito com a gente durante muito tempo aqui em Pernambuco a gente discutir esse lugar do transfeminicídio da violência contra a população transsexual e ela vai estar trazendo para a gente esse panorama da população LGBTI como um todo gratidão desafios são grandes mas a vontade de vencer é maior do que esse desafio então estamos juntos saudade saudade um cheiro um cheiro gratidão um beijo em Rafa vou dar um beijo para ele um beijo e aí um beijo um beijo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto